Bom, gente, quase boa tarde. Geralmente, nessa hora eu estou dizendo boa madrugada para bom dia, mas é bom dia ainda, gente, perdão, tivemos problemas técnicos. Nós usamos o StreamYard, como vocês já devem ter percebido, só que o computador que eu estou usando aqui começou a dar algum conflito com o Zoom, o Zoom? É, acho que foi o Zoom, não sei porquê, e aí não conseguia acessar o microfone, a câmera, mas enfim, estamos aqui de volta e enquanto eu estava brigando aqui com o computador, eu me lembrei daquela personagem dos Incríveis, acho que todo mundo aqui assistiu os Incríveis, suponho, antes, deixa eu ver aqui o Zoom, deixa eu ver se o pessoal não dormiu aqui, o Bruno, Daniel, Abel, Maciel, Erverson, Jonatas, Lucas Martins, bom dia a todo mundo, perdão pelo atraso, gente, infelizmente, problemas técnicos acontecem, meu cabelo está parecendo de vilão de desenho animado. Hi, hi, Tietchan, hi, Dani, lembrei daquela personagem, acho que é Edna Moda, dos Incríveis, né? Capas sempre dão problemas, capas devem ser evitadas. Acho que foi algo mais ou menos assim, na base do trocadilho infame, porque falar de capas deu algum problema, talvez, mas enfim, vamos sem mais delongas, discutir o nosso assunto de hoje, que é um assunto que eu acho bastante interessante, é, inclusive, de certo modo, objeto de trabalho de minhas pesquisas aqui dentro do PPGcom, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação aqui da UFC, tá? Que é a questão da paratextualidade. Professor, você não disse que ia falar de capas, eu estou aqui, como eu tive que reiniciar, estou procurando aqui a minha pasta com o arquivo. Você não disse que ia falar de capas, o que é que eu estou falando de paratextos, né? À medida que a gente for discutindo aqui, vai ficar mais claro para vocês o que eu estou falando quando falo em paratextos, tá? Eu vou compartilhar aqui a nossa tela, tá? Espero que esteja aparecendo para vocês. Ah, faz tanto tempo que eu não dou aula aqui, até desaprendi aqui. É compartilhar tela. Compartilhar tela. Não, não é compartilhar tela, né, Ricardo Jorge? Slides? Ah, não, é compartilhar tela mesmo, né, Karine? Gente, peraí, deixa eu ver. Compartilhar tela, vamos ver. A gente fica usando vários softwares ao mesmo tempo e a gente acaba ficando meio confuso. Acho que está aparecendo aí para vocês, não está? Vou só sair aqui para voltar para o chat, para ver se está tudo ok. Bom, o Tiago aqui. Bom dia, Tiago. Quanto tempo é que não se vê, né? Bom, estou partindo do pressuposto que está aparecendo para vocês. Alguém pode colocar aí no chat se está ok o slide compartilhado ou se está com algum problema, porque como diz ele na moda, capas, elas sempre podem ser um problema. Capas. Evitem capas. Deixa eu ver aqui se está aparecendo. Está sim, né? Beleza, então, Karine. Então, sem mais delongas, para o álcool e avante. Bom, quando a gente fala de capa, a gente está falando de uma coisa que é, ao mesmo tempo, totalmente à parte e também fundamental dos quadrinhos, que é esse objeto chamado capa. Por que é totalmente à parte? Totalmente à parte porque a pessoa pode trabalhar como quadrinista, pode ser roteirista, enfim, mas trabalhar com quadrinhos, desenvolver histórias, né? E nunca ter pensado por um instante sequer na feitura da capa. Não, as pessoas querem as histórias, ninguém consome capas, né? Pelo menos muitas pessoas pensam assim, tá? Então, eu não preciso me preocupar com capas. Só que, por outro lado, tirando os quadrinhos digitais, como nós não estamos trabalhando com quadrinhos digitais, estamos trabalhando com quadrinhos clássicos, como eu tenho dito desde o começo aqui, os quadrinhos que a gente está estipulando como quadrinhos clássicos são os quadrinhos impressos, é muito raro, eu não lembro, pode até existir, mas eu ignoro que existe algum quadrinho, seja em formato de revista ou livro, que não tenha capa. E aí, para completar esse raciocínio, há uma coisa que é importante, talvez a gente volte aqui a ela, se der tempo, que é nós podemos não ter lido boa parte dos quadrinhos que a gente gostaria, mas com certeza a gente conhece boa parte das capas dos quadrinhos que gostaríamos de ter lido, porque a capa tem uma finalidade de apresentação, uma finalidade publicitária, e por ser justamente, muitas vezes, o único elemento que a gente conhece de um determinado título, seja em formato de livro ou revista, é porque ela se torna algo que deve ser muito bem pensado, muito bem planejado, e por isso que é também fundamental no mundo dos quadrinhos, apesar de parecer ser algo estritamente à parte. Então, a capa, ela pede essa dupla visada, ela é o limite entre o produto, a revista, e aí ela tem um caráter publicitário, de venda, e o limite com o mundo da história, o mundo diegético, porque quando você pega um quadrinho e olha para a capa, vamos dizer assim, a capa, tem um pesquisador francês que eu gosto muito, o Gerard Genet, a gente vai comentar um pouco sobre ele aqui, que ele fala da capa como um limiar, outros autores também trabalham, H. Potter, não é Harry Potter, é A. Potter, um teórico americano, e a narrativa fala da capa e desse objeto que eu falei há pouco para texto, como um espaço, uma zona de entrada e saída do mundo real para o mundo narrativo. Então, quando você pega... Eu estou falando aqui de quadrinhos, mas isso vale também para livros, vale também, sei lá, para quem ainda compra eventualmente DVDs e Blu-rays, ou qualquer outro artefato cujo conteúdo seja não apenas narrativo, pode ser um livro pedagógico, pode ser biográfico, enfim, que tenha uma capa que apresente elementos do mundo que você não conhece ainda, daquele mundo diegético. Então, a capa é esse limite, esse espaço de transição, essa porta de entra e sai do seu mundo real para o mundo diegético. Quantas vezes a gente não pega um quadrinho, olha para a capa e começa a imaginar a história que está ali dentro, ainda que muitas vezes pode acontecer de a história não estar tão bem representada, tão bem sintetizada nos desenhos daquela capa. Em outros, ela pode estar muito bem representada. E a capa também, ao mesmo tempo, ela é uma produção, ou pode ser uma produção, tanto autoral quanto editorial. O que significa isso? E aqui a gente vai entrar um pouco no âmbito da questão da relação com as editoras. Lógico que em tempos de internet, de facilidade de acesso à impressão e tudo mais, muita gente se tornou, eu já escrevi isso em outro artigo, em outro momento, editor de si próprio. I am myself a editor, ou publisher, mas o editor tem um papel extremamente importante. O editor consegue visualizar o potencial de um produto, o potencial de venda. Vou dar só um exemplo muito breve, Reza a Lenda, que nos anos 60, 50 para 60, o Humberto Eco, pesquisador italiano, escritor já falecido, ele estava querendo escrever um livro, estava querendo lançar um livro, um dos primeiros dele, que tinha um título gigantesco, bem feio, um texto muito acadêmico e pouco apelativo, apelativo do bom sentido, do sentido publicitário da palavra. E o editor dele, o Bompiani, que tem um editor com o nome dele, Bompiani, tinha lido o prefácio que o Humberto Eco falou, os intelectuais se dividem entre aqueles otimistas, pessimistas, apocalípticos, integrados, que é uma expressão que a gente usa muito no campo da comunicação, ou usou bastante, e o Bompiani, mas por que você não coloca no título do livro Apocalípticos Integrados? E o Humberto Eco, inclusive no próprio livro, na abertura, ele fala, é o título desse livro, que foi mudado, não sei o quê, só que a expressão e o título e o livro se tornou internacionalmente conhecido justamente por causa do impacto do nome Apocalípticos Integrados. Então, dando esse exemplo, fora do campo dos quadrinhos, para mostrar o papel do editor. Nesse caso, quem cunhou, ajudou a cunhar a expressão foi o editor. Humberto Eco criou a expressão Apocalípticos Integrados, mas foi o editor que a partir da sugestão do uso dessa expressão na capa, fez com que ela se tornasse internacionalmente conhecida, independentemente até das pessoas terem lido ou não o livro do Humberto Eco. Então, o editor é uma pessoa que ajuda a pensar o produto em termos do seu potencial de encontro com o público que o autor deseja encontrar. não é uma figura menor. Isso também não impede que quem produza seu próprio material seja seu próprio editor também, mas é um trabalho difícil de ser editor. Bom, eu falei há pouco da questão dos paratextos, e aí vou lembrar da capa. A capa faz parte desse universo específico de textos chamados paratextos. E aí, como diz o Gerard Genet, tem um livro, o livro é dos anos 80, mas saiu no Brasil apenas pouco mais de 20 anos depois, o Seil, Seil em francês é uma expressão que significa limiar, fronteira, aí para não ficar muito poético, talvez o editor colocou lá paratextos editoriais, perdeu um pouco do charme da expressão, do título, mas tudo bem. Então, como diz o Gerard Genet, um texto literário, diz ele, raramente se apresenta em estado nu, sem o reforço e o acompanhamento de um certo número de produções, verbais ou não, como o nome de autor, um título, um prefácio e ilustrações. O que o Gerard Genet quer dizer com isso? Ele já está pegando aqui uma ideia de um pesquisador alemão, Hans Robert Jals, pesquisador da estética da recepção, que diz que nenhum texto se apresenta nu ao seu público, como ele se insere dentro daquilo que ele chama de horizonte de expectativas. E aí, é natural que nesse horizonte de expectativas entrem expectativas a priori, expectativas preliminares nossas a respeito de um determinado produto, de um determinado texto. Então, se a gente sabe que vai sair, vou pegar um exemplo aqui agora, do cinema, um novo filme, sei lá, do Quentin Tarantino, ou da Jane Campion, ou, acho que vou pegar um diretor mais fácil hoje, o Denis Villeneuve, que está com um trabalho muito autoral nos últimos anos dessa coisa de ficção científica, se a gente ver que vai sair um novo filme assinado pelo Denis Villeneuve, a gente já tem uma noção de qual vai ser o estilo de fotografia, o estilo de desenho sonoro, de trilha sonora, de ritmo, de elementos visuais. Estou pegando aqui como exemplo, sei lá, para comparar a Duna, a Chegada e Blade Runner 2049. Você vê que são histórias diferentes, mas que têm uma marca autoral. E essa marca autoral me permite, quando eu ouvi falar de um novo filme do Denis Villeneuve, na área de ficção científica, eu já posso inferir algumas coisas que vão existir, como quando a gente fala em Tarantino, a gente já imagina que vão ter diálogos meio toscos, cenas de violência gratuita e coisas do gênero. Então, todos nós colocamos esses textos dentro de um horizonte de expectativas. E para ajudar a, vamos dizer, dimensionar esse horizonte de expectativas, os paratextos apresentam todas essas informações que o texto em si não pode trazer, como forma de apresentar ao público. Então, o nome de quem introduziu o trabalho, o título da obra, o gênero dela, no caso do livro, que é fácil, ilustrações, mas no quadrinho você vai ter outras coisas como a assinatura, às vezes pode ter, de quem desenhou a capa, a logomarca da editora, o preço, o código de barras. E tudo isso vai ajudando a criar expectativas que vão ou não ser confirmadas com a leitura do quadrinho. Vocês podem ir ficando à vontade ou ir perguntando algumas coisas. Ok, Marcos, Paulo, nada de capa. Se eu tenho e-mail para contato, lógico que tenho, viu, Jonathan? Se no final você entra aqui no chat de novo e dá uma lembradinha, por gentileza, o Everson está lembrado aqui nessa cena de capa, da capa eu lembro de Watchmen, também, é bom ser lembrado de Watchmen sempre. Bom, então, vários autores propõem que o paratexto é uma fronteira, um limiar, uma porta de entrada a qual se aceita ou se rejeita. A gente pode rejeitar também. Vamos tentar imaginar, a gente vai, sei lá, numa reboot ou, sei lá, na parte de quadrinhos que ainda tem, na Saraiva ou na Leitura ou vai num Sebo ou vai mesmo num catálogo de quadrinhos na internet, na Amazon, na Nemo, na Panini, enfim, o que quer que seja. E a coisa que a gente vai começar, o contato que a gente vai ter com quadrinhos que não lemos ainda, que não conhecemos ainda ou sobre os quais temos apenas algumas informações, essas são as capas. Lógico, muita gente brinca de, não, vou botar a mão do lado e vou ver só o preço, que nem cardápio de lanchonete ou de restaurante. Mas brincadeiras à parte são as capas que vão nos dar alguma coisa, tipo, cara, será que vale a pena? Uma capa bem feita, ousada, enigmática, esteticamente provocante, quando eu digo provocante, provocando o sentido de provocar nosso sentido e nos fazer chamar atenção para ela é algo extremamente importante, principalmente num momento como a gente vive no século XXI que tem uma explosão de títulos, tá? Você tinha hoje, sei lá, eu não consigo, se você conseguir imaginar uma, vamos imaginar que no Brasil, por exemplo, até um passado não muito recente, você não tinha lojas de quadrinhos ou lojas especializadas em quadrinhos, tampouco seção de quadrinhos em livrarias, você tinha de modo geral, estou falando de anos 70, 80, quadrinho você comprava na banca, o Watchmen encadernado é uma coisa mais recente, quando saiu aqui no Brasil pelo abril ele foi fascículo a fascículo, assim como ele foi lançado no exterior, não havia essa coisa da graphic novel, que é também de certo modo um conceito editorial, você encadernar uma série de títulos em quadrinhos para transformá-los num formato livre, não num livro, tá gente? Então, hoje você entra, sei lá, ou entrava na cultura, quando a gente não deveria ter a cultura, mas entra na leitura, na reboot, você tem centenas de produtos, revistas, revistas seriadas, revistas de título único, livros de capa mole, livros de capa dura, coleções, então você fica assim meio cara, digamos que você ganhou, sei lá, antigamente as pessoas conseguiam comprar quadrinhos com vale leitura, eu tenho um colega aqui, o Felipe Lima, que recebeu vale leitura, quadrinho, tá difícil hoje, né? Inflação, coisa dos impostos incidindo sobre os imprestos e tudo mais, mas, se você tiver, sei lá, 500 reais, 500 reais hoje também não dá pra nada, numa loja de quadrinhos, mas se você tivesse mil reais, eu ele dissesse, escolher mil quadrinhos, mil reais de quadrinhos pela capa, apenas pela capa, a gente acaba fazendo isso muitas vezes quando não conhece o título ou quando tem, como eu falei, algumas informações preliminares, tá? Então, é por esse paratexto, pelos paratextos, de modo geral, que a gente começa a entrar nos textos propriamente ditos, né? Ah, mas é sempre assim? Quase sempre é. Pode acontecer de alguém chegar pra você, de repente, e dizer, olha, esse é o aniversário da semana, parabéns, olha, não tive dinheiro pra comprar um determinado quadrinho completo, sei lá, um Persepolis, um Fan Home, sei lá, o Longo Dia das Bruxas, Batman, não sei, e aí não pude comprar o impresso original pra você, mas eu fiz uma bela xerox, preto e branco, não botei a capa, porque a capa ia encarecer, achei que eu tô dando essa capa xerox aqui pra você, só com o miolo da história, tá? Você pode até ler, é como se você ganhasse um livro e ele desse ali, olha, tô te dando esse livro aqui, mas arranquei a capa, porque a capa não tem nenhum valor, só precisa do conteúdo, e as capas ajudam também, isso aí todo mundo vai saber, no mundo dos quadrinhos, hoje tem, se criou a figura do lombadeiro, não é lambadeiro de lambada, não, é lombadeiro de lombada, a pessoa que compra aqueles quadrinhos encadernados por conta da lombada e fazer aquela, aquele monte de quadrinhos, em ordem de 1 a 60, da Salvati, por exemplo, sei lá, pra fazer lombada na estante, eu não sigo isso porque não tem a menor condição, eu não vou comprar quadrinho que eu não queira só montar uma série de lombadas, mas tem pessoas que gostam disso, tá? Então, a gente vê o papel simbólico desse, e quando eu falo capa, não é apenas a capa, é a capa, é a lombada, é a contra a capa, e a contra a capa também tem gravuras, e o caso nos quadrinhos, isso a Salvati é alemão, ela trabalha com essa ideia das lombadas, que não é uma ideia também tão nova, o mercado editorial já criou essa ideia de criar a imagem da parte da lombada já há um bom tempo, tá? Nós temos, eu vou começar pelas exceções para entrar depois nas regras, tá? Exemplos de capas limite entre o mundo real, ou seja, o nosso, e o mundo diegético do quadrinho, ou seja, que antecipam algo da ação narrativa da história, não vou ter nem que são tão exceções, não, tá? Por exemplo, essa capa, perdão, do Superman de 75, de 93, A Morte do Super-Homem, tá? Que mostra a capa do Super-Homem rasgada, enganchada num pedaço de ferro, assim, de coisa de construção, de concreto, enfim, a capa é bem ilustrativa do que que você vai encontrar, provavelmente, lógico, ela se articula com o título, tá? A Morte do Superman ali embaixo, você tem lá a assinatura de quem produziu aquele quadrinho, né? O Dan Huygens e o Brett Grittin, tá? Que dá mostras de que é uma obra quase que autoral, impactante, olha, alguém matou o super-homem, quem foi? O Darkseid? Não, foram esses dois aqui, né? O Huygens e o Grittin, tá? E a curiosidade de que não temos o Superman na capa, personagem em si, carne e osso, temos uma metáfora que é apenas a sobra da capa dele, né? Um exercício retórico aí, a capa simbolizando o Superman no todo, ou a falta dele, né? porque apenas a capa flutuando não significaria muita coisa, mas com o nome embaixo, a morte do super-homem ajuda a reforçar uma ideia que você pode ter a partir da imagem. E esse ferro, esse vergalhão, sei lá, está em cima do nome Superman, cortando o nome, como se que dissesse assim, olha, ele vai sumir. Então, tem todo um diálogo aí entre imagem, título da história e logomarca da revista. Avengers 223, 1963, a capa é tão impactante que até em um dos filmes dos Vingadores, não lembro agora qual, o Homem-Formiga e o Gavião Arqueiro reproduzem essa cena, né? Quando o Homem-Formiga e o Hulk, ai, o Gavião Arqueiro juntam-se em forças, alguém vai pagar por isso, alguém vai perceber isso, sei lá, enfim, tá? E é uma capa clássica e vamos lá, como é que você consegue colocar com destaque um personagem em altura, estatura normal humana e um personagem em microscópio, né? Então, tem um trabalho de escorso aqui, né? A gente já discutiu o escorso, é como escorçar uma figura para poder valorizar os dois personagens na capa de um título dos Vingadores, tá? Personagens que eu adoro, diga-se de passagem. Temos essa capa do Spirit, 2009, né? O Spirit foi retomado depois de muitos anos, tá? E até peguei aqui num texto, posso até compartilhar com vocês depois, vou mandar para a Karine, uma pequena análise, acho que é do Mark Wade, sobre a capa desse Spirit, que é uma capa clássica, né? que é a capa que é feita para inserir quem está lendo na história na quantidade certa de informação, né? Então, você tem o Spirit e uma outra personagem, eles não se viram ainda, ambos estão olhando para um relógio, mas tem um relógio ali embaixo da plataforma do metrô, um par de mãos colocando uma dinamite, que também tem algo que, aspas, remete a um relógio, você tem um relógio digital ali na plataforma também, acima do ônibus, você tem as linhas do corrimão criando e definindo os espaços, a viga da estação também, um corvo desenhado ali em cima de uma iluminária olhando para baixo, olhando para o top Spirit, como que indicando qual é o prenúncio do destino, o prenúncio do personagem, então a capa que tem os elementos na medida certa, a capa que brinca com uma estética de fazer capas de quadrinhos antigamente, dos anos 60, 70, que é uma capa bastante interessante no seu tom de homenagem a um modo de se fazer capas no passado. Estou dizendo isso também porque se a gente lembrar de capas da, sei lá, Marvel, principalmente da Marvel, nem tanto desse, mas da Marvel nos anos 2000, muitas capas começaram a ser desenhadas com computador e deixando claro para as pessoas que elas eram feitas com computador, então aquelas ilustrações mais metalizadas, sempre as capas do Homem de Ferro, e você viaça, que não foi desenhado com nanquim, com lápis, ou não foi desenhado com o Alex Ross, muito provavelmente. as capas também podem servir para apresentar uma personagem ou uma nova fase dela, bem como uma série de características estéticas que podemos esperar daquele título. Então, nos anos 60, nós tivemos essa capa da Mulher Maravilha, esqueça, antiga, a nova Mulher Maravilha está aqui, eles tentaram dar uma atualizada na personagem da Mulher Maravilha, e para indicar que estava havendo essa atualização da personagem, nada melhor do que anunciar isso através da capa. E a capa, eu não lembro agora se ela é do John Burney, teria tudo para ser do John Burney, mas não é John Burney, eu não lembro agora quem desenhou essa capa. E ela brinca com a capa de uma outra revista da Mulher Maravilha, a capa anterior, vamos assim dizer, esqueça aquela revista, não é apenas esqueça a antiga Mulher Maravilha, como se diz Forget the Old Wonder Woman, você está dizendo esqueça a antiga revista da Mulher Maravilha e esqueça a antiga Mulher Maravilha também. E aí, todo esse layout bem de esteranco, bem anos 60, bem psicodélico, fechei a câmara, dá margens a você entender que há um outro universo que vai ser trabalhado efetivamente nesse quadrinho. Bom, temos aqui uma capa antológica do Batman, Harley Quinn. Muita gente nem conhecia direito, quando digo muito, a gente não conhecia, não conhecia como se conhece hoje a personagem da Arlequina. Mas em 99, no final dos anos 90, esse aqui é um bom exemplo de uma capa muito mais próximo da plástica, da estética fotográfica do que desenhada, que apresenta a personagem junto com o Coringa, e é uma capa belíssima, você fica assim, para por alguns segundos e fica, é uma fotografia, é um desenho, é um desenho que simula a fotografia, é um desenho que simula a fotografia, mas a partir daí a vida da Arlequina, da Harley Quinn, da Arlequina, nunca mais foi a mesma efetivamente junto aos personagens. E a gente perceba que aqui tem um H, na haste do H, a primeira vez que você tem lá as copas indicando a remissão ao baralho. As capas também podem propor um mistério por uma perspectiva insólita ou causar estranhamento a partir de uma informação já conhecida a priori, ou ainda propor uma temática até então inesperada. A capa do The Can X-Men, 141, do clássico, eu sempre esqueço, sempre confundo o nome desse quadrinho, tudo que tem futuro e passado, aí eu tenho Exterminador do Futuro, aí tem o quadrinho do Hulk, do Peter Dale, do George Pérez, Futuro Imperfeito, mas isso aqui, eu sempre esqueço, infelizmente, mas todo mundo sabe o que eu estou falando, até foi morte para o filme com o apocalipse dos X-Men, tá? Dias de um futuro, Dias de um futuro esquecido, Resolve the Future Past, Dias de um futuro esquecido, perdido, alguma coisa assim. E aí você tem um Wolverine velho e uma jovem, Kid Pride, né? E um cartaz por trás deles, assim, de procurados, personagens que estão sendo procurados, foram apreendidos ou não, ou ainda não, tá? E uma luz, como se fosse de alguma força tática, policial, um exército, caçadores, o que é que você está atrás dos dois personagens, o Wolverine se colocando entre eles e a Kid Pride, tá? Uma capa maravilhosa e que se vocês forem botar na internet homenagens, paródias, alusões a essa capa, você tem dezenas de capas que fazem releituras dessa capa clássica dos X-Men, acho que não, é, John Burnley está ali, a assinatura perdida, tá? Atrás do cartaz maior dos X-Men, dos mutantes procurados, tá? Uma capa também extremamente clássica, peça do Lanterna Verde, do Arqueiro Verde, né, de 1971, que é quando eles descobrem que o ajudante, o Ricardito, né, estava envolvido com drogas, tá? E foi uma grande, um grande impacto, né, vamos lembrar dos quadrinhos nos anos 70, eles começam a querer entrar no mundo real, nas histórias, através de questões desde os X-Men, na verdade, né, depois no universo do Homem-Aranha, quando se discute a questão do acesso à universidade, a questão dos negros e negras na universidade e tudo mais, e aí nos anos 70, DC, traz uma história onde o Ricardito é consumidor de drogas e os quadrinhos são usados aqui para chamar a atenção dos leitores e das leitoras para a questão e os perigos das drogas, tá? Deve ter chamado muita atenção, causado muito impacto na época, tá? Na época que as coisas ainda chocavam, né? E entrou também na galeria de capas clássicas, pelo menos no mundo dos quadrinhos norte-americanos, tá? Bom, as capas podem chamar a atenção para o seu valor estético sem necessariamente apontar para algum elemento explícito da ação narrativa da história, ou seja, a capa pode ser completamente autônoma, vamos assim dizer, da história, tá? Ou não, necessariamente, pode ser autônoma da capa ou autônoma da história, tá? Por exemplo, essa capa clássica do Dins Teran, que também muitos, vocês já devem ter visto várias variações dessa capa, né? Nick Fury, agente da SHIELD, 68, tá? Não é nada em relação à história, não tem nenhum elemento a princípio que remeta à história, você tem uma série de tropos, de elementos visuais que remetem ao universo dos quadrinhos próximos à lógica do James Bond, do Nick Fury, do espião, não sei o quê, mas tem o uso dos elementos gráficos, tá? Que marcaram a obra do Dins Teran ao longo da sua vida, tá? Então, grafismos, elementos que se repetem geométricos, né? Intervenção nas logomarcas como esse shield com como se fosse buracos de bala, tá? o tipo de montagem de justaposição, essa coisa meio para-tática, de para-taxi, né? De juntar coisas uma do lado da outra, tá? Então, ele cria uma bela capa que você passando numa banca de revistas, numa comic shop, uma comic book, o que quer que seja, pendurada ou exposta com outras capas, ela vai berrar. E a capa tem um pouco essa questão que a gente tem que se preocupar, que é essa capa tem que chamar a atenção das pessoas, onde quer que esteja. Como eu falei, você tem dezenas, centenas de títulos brigando entre si, tá? E é por isso que você vai ter capas, eu estou lembrando aqui das capas dos sete volumes do Brasil, do Boa Noite Pum Pum, do Asano, que são hiper coloridas, tem branco, tem amarelo, tem verde, tem rosa, para poder chamar atenção ao máximo também dentro do ponto de venda, porque senão ninguém percebe, você tem que ter modos de destacar a capa do teu produto. E temos outra capa também muito parafraseada por The Boys e tudo mais, que é a capa do Batman, Batman, vamos deixar de lado porra, Batman, Batman, assim, The Dark Knight Returns, não existe Batman, existe Batman como não existe NBA, ou é NBA ou é NBA, NBA não existe, então também Batman também não existe, Batman, estou sendo chato, mas enfim, então, Batman The Dark Knight Returns tem uma capa também muito icônica, muito parodiada, parodiada, citada, homenageada, que não necessariamente é antecipação de uma cena da história, mas de certo modo, tem a ver com a história que é apresentada para a gente ao longo da leitura, tá? E uma capa muito boa do Arkham Reborn, né, 2009, número 1, mostrando esse quebra-cabeça aí com o Duas Caras, uma capa altamente perturbadora e fantástica, muito bem feita também, tá? E do pessoal Aja, Frexman e companhia, né, o pessoal que resgatou e reinventou, felizmente, o Gavião Arqueiro, o Hawkeye, as capas dessa nova fase, nova, já tem 10 anos, né, do Hawkeye, né, a gente fala nova porque a gente passa dois anos em casa trancafiado, parece que o tempo congelou, deu um pause, né, mas são capas maravilhosas com lógica, encadeamento entre elas, tá? E que você também rapidamente numa loja de quadrinhos, você percebe que está diante da revista do Hawkeye, não só porque temos da logomarca da revista, né, onde o ar do Haw vira o alvo, né, mas também por conta da paleta de cores reduzida, dos desenhos altamente estilizados, né, e que se destacam e chamam atenção num espaço de concorrência bastante grande, tá? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui no chat, que sempre é bom, é dias de um futuro esquecido, obrigado, vamos ver aqui, sempre tem coisa boa aqui, lambadeiro, maior que o lombadeiro, é, preta, olha pra mim, diga o que você, Edna sabe das coisas, olha a capa aí de novo, exato, Guerra Civil, a capa da HQ do Lanterna Verde, quando tá contada pelo Paralaxe, que tá com um monte de anel no dedo e cara de louco, um exemplo disso também, boa, boa, lembrança, Marcos, dias de um futuro esquecido, exato, exato, Herberson, obrigado. A capa também entra naqueles conteúdos que vimos na aula de balonamento e letramento, né, sobre acelerar e desacelerar a leitura, a capa de parceiro, que pra mim eu leio muito, sim, sim, a própria capa que eu mostrei do Lanterna e do Gavião Verde, tem, você tem diálogos ali, acho que um daqueles balões, inclusive, eu uso numa aula de letramento e balonamento como tem um tom de fala na parte de cima do balão e dos letramentos e quando embaixo tem um impacto maior, né, então, sim, você pode passar a capa como um quadrinho também, tá? Essa capa, praticamente, esse futuro esquecido, que eu paro pra ver os montantes que foram caçados e quais estão desenhados no cartaz. é uma capa maravilhosa essa, com certeza. Bom, voltando pra nossa discussão, as capas tanto podem iniciar uma história quanto apontar para algum elemento, gênero ou estética que antecipe características pontuais daquele exemplar em relação a outros, tá? Então, temos aqui a capa do ótimo, gente, eu vou pegar só uma garrafa d'água, gente, que acabei esquecendo de pegar, na minha confusão aqui, logística, se pegar uma garrafinha d'água pra mim, só um minutinho, tá, gente? Por gentileza. E aí, oi, Obrigado. Pronto, estou de volta, sono tornato, comedico no italiano, vamos lá. Então, nós temos a capa aqui do Watchmen 1, de 86, que para muita gente, quando eu digo muita gente, na época que chegou às bancas, ninguém tinha lido o Watchmen ainda, para muita gente, era apenas uma capa enigmática, mas aí quando você abre o primeiro número de Watchmen, que vai lá para a página 3, ou para a página 1, dependendo de como você numera as páginas, se conta a capa ou não, você tem lá esse mesmo desenho da capa, reduzido no sentido de poder ampliar o contexto onde ele se apresenta, e você vê que ele é um elemento que está apresenta tanto na capa quanto no começo da história, nos primeiros quadros. Quando você compra o número 2 do Watchmen, você vê que isso se repete, você, opa, talvez não seja apenas uma coincidência, talvez seja algo feito de propósito. E aí vai, 1, 2, 3, até chegar, eu não sei se eu coloquei aqui, acho que não, a enigmática capa do número 11 do Watchmen, que você olha e você fica brigando para tentar entender o que está lá. A capa do 11, se alguém tiver em dúvida, não sei se tem aqui a imagem dela, alguém na dúvida, depois bota aí Watchmen cover 11, 11, 11, no Google, nas imagens, e vocês vão ver o que eu estou falando. Então, as capas do Watchmen, na verdade, não são apenas um produto estético, nem um produto comercial, editorial, são também um produto narrativo. A história começa ali na capa, efetivamente. Temos aqui também um Planetary, esse é o número 25, não sei se alguém leu o Planetary aqui, que cada uma das capas se articula esteticamente, diretamente, com o mote daquela edição do Planetary, com o mundo diegético no qual os personagens, o título de personagens vai interagir, o Batera e companhia. E as capas entre si não têm nenhuma ligação estética lógica uma com a outra, nem a logomarca da revista é a mesma, o nome sim, mas a estética, a tipia, as cores, muda o tempo todo, tá? O que se torna também interessante e curioso, porque aí cria uma relação diferente com quem coleciona, né, que é tipo, cara, onde é que está a capa do Planetary aqui, do próximo? Então, vejam que a capa, ela cria expectativas que dizem respeito, inclusive, ela própria, né? A capa do ótimo, eu já sei que a próxima vai ser o começo da história que ela está trazendo. O Planetary na próxima capa vai ter algo a ver com o universo no qual os personagens estão interagindo, né? É sempre um desafio muito grande fazer capas, tá? Algumas capas são tão marcantes que acabaram virando referência intertextual, como eu falei, dos X-Men, do Nick Fury, do Batman, mas também podem ser elas próprias influenciadas por outras imagens que lhes são anteriores, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, a capa da Crise das Infinitas Terras, número 7, de 85, aqui o super-homem segura o corpo da super-girl, né? E que repete, de algum modo, o motivo, o tropos das antigas pietás da arte cristã, quando eu digo das pietás, é porque não havia apenas uma pietá, não havia apenas a pietá do Michelangelo, tá? Você tinha, na época da arte cristã, era comum que determinados temas ou motivos fossem retratados por vários artistas, né? Então, a Santa Ceia, a pietá, a classificação de Cristo, enfim, o Calvário de Cristo, você tem várias pessoas que fizeram obras com relação, com... tendo como mote esses motivos visuais, esses tropos bíblicos, né? E aí, o Crises, né? Tem essa referência bem clara, de certo modo, a pietá, a pessoa que tem a pessoa morta, o filho, um descendente no colo, né? Nos braços, tá? Uma capa que eu acho mal barata. Eu tô esperando que lancem bonecos de ação do Hulk e do Caolho, né? A professora, ele não é o Wolverine? É o Wolverine, né? Mas aqui no momento, é chamado pelo seu codinome de Madipur, né? Caolho, tá? Que é uma capa que foi feita com base na capa do filme Gêmeos, do Schwarzenegger, do Danny DeVito, aquele filme que até um tempo desse passava na sessão da tarde. A capa do filme eram os dois, um do lado do outro, tá? Apontando as diferenças de tamanho, de volume de um e de outro. Bom, e uma capa, como a gente tá vendo aqui, pode agrupar várias dessas funções, como apresentar uma personagem, conotar o clima estético e o gênero narrativo daquela história também, tá? Então, quando você tem aqui, e aí quando eu digo apresentar, aí tem que pegar capas que apresentam determinados títulos. Então, você tem aqui o Hellblazer, de 88, né? O mundo de John Constantini, tá? Ela apresenta o personagem, tá? Você tem uma primeira visualização do personagem na capa, ela apresenta, assim, como aqui é Hellblazer, de John Constantini, tá? Ela apresenta um pouco da estética da história, dos elementos que você vai encontrar na história, e aponta também, de certo modo, para o gênero, né? E ainda mais com um elemento aqui na capa, uma chamadinha, né? Do macabro mundo do... Como é que traduz? Frank Fink em português? É o Homem do Pântano, né? Do Alan Moore, tá? 40 páginas de Shear Terror, né? Então, a capa deixa muito claro para que tipo de público ela se destina, tá? Tem lá um visual advertência lá em cima, embaixo da logomarca da DDC, que é um novo formato de revista, que é sugerido para leitores adultos, maduros, né? Major readers, tá? Então, tá tudo colocado aqui nessa capa, olha, o tipo de público, o novo formato da revista, em que tipo de gênero ela se encontra, tá? O personagem e o tipo de coleção que você encontra nela, é a capa completa, assim, a pessoa, ela tem indícios visuais, tem indícios verbais, a capa é muito clara, assim, não é aquela coisa de, mãe, é, compra esse gibi do homem com o cabelo de curupira na capa, por favor, sabe? Não é isso, não é assim que funciona, tá? Então, uma capa bem feita, ela não é bem feita apenas do ponto de vista estético, mas é também bem feita do ponto de vista informativo, né? Então, e como o mercado americano já teve censura dos anos 50, 60, o Code Comics, o Comics Code, perdão, o código dos quadrinhos, o código de censura, isso pode, isso não pode, então, tem sempre um cuidado para dizer, olha, esse tipo de quadrinho se destina especificamente a esse tipo de público, públicos maduros, públicos adultos, tá? Bom, a gente tem que levar também algumas boas capas de publicações brasileiras, tá? Então, aqui é um critério totalmente pessoal, gente, meu, não tem assim, ah, é um top, um top five, um top of the pops, os cinco melhores, five best, não. Então, capas que eu pesquisei aqui, achei que eram muito bacanas, né? Assim, vai mostrar também que existem coisas bacanas sendo feitas no Brasil, em termos de capa. Então, uma delas é a capa do Angola Janga, do historiador, pesquisador Marcelo de Salete, tá? Uma paleta de cores bem mínima, elementos visuais que, combinados com o nome do título, com o título, né? Angola, Angola Janga, uma história de palmares, né? As lanças, deixa bastante claro o clima da história, uma capa muito bonita, realmente, tá? Ah, Marcelo Quintanilha, né? O Tung Stênio, adoro essa capa em perspectiva, tem que imaginar sempre as capas, gente, é do lado de outras capas, muitas vezes, a gente tá pensando numa uma lógica, a lógica de uma loja física, tá? A loja tá falando de sites, de revistas, de livrarias, que vai, aí essa coisa muda um pouco. Mas, mesmo assim, mesmo num site, né? Num catálogo digital, a capa chama a atenção, né? Esse contraste entre elementos, esses elementos gráficos, né? Novamente, uma capa da Veneta, né? O choque entre esse cinza muito claro, esse rosa pink meio estourando, esse cian quase que... Esse anão, esse magenta quase puro, por assim dizer, é uma capa maravilhosa e barata também, de certo modo, já que é uma capa em bicromia, ou seja, é capa em duas cores, preto e magenta, não tem mais cores, né? É outra coisa que a gente tem que lembrar e pensar, quando tá pensando num quadrinho, pensar também no custo da capa. E o custo implica não só o tamanho da publicação, o tipo de papel que você vai usar na capa, que dependendo do tipo de publicação, geralmente é um papel diferente, é um papel melhor, produto de melhor qualidade, mais grosso. Mas vamos pensar também na impressão da capa, que a capa pode ter uma paleta de cores completamente diferente, é natural que tenha do quadrinho, não sei que a capa queira realmente trazer um pouco do clima, do miolo do conteúdo para ela, tá? E aí uma capa como ela se torna estupidamente barata, se você pensar na impressão, como uma capa em bicromia, é só... ... ... ... ... ... ... Uma capa tem que levar em conta vários aspectos em seu planejamento, além de funcionar como um portal entre o nosso mundo e a história que iremos ler, tá? Então nós temos aqui a capa do aqui, do Richard Maguire, né? Eu já falei muito desse quadrinho aqui, a história de um ponto de vista, de um ponto, não é nem um ponto de vista, de um ponto no espaço, né? O tempo vai se deslocando enquanto esse ponto espacial permanece, né? Do passado, dos dinossauros até um futuro incerto, tá? E é curioso que como é um ponto de vista que começa sendo de uma casa, né? Não sei se alguém leu aqui, se não é nenhum spoiler, tá, gente? Nada mais natural do que ele começar a capa do livro mostrando que você vai acompanhar aquela história aqui, aqui de dentro dessa casa, tá? E... ... 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 E aí, uma sombra assim, diagonal, mais ou menos como essa. Pode ser uma coincidência? Pode. Pode ser uma lembrança perdida na mente do Maguire? Pode também, tá? Mas aí tem essa coisa metafórica da janela simbolizar a entrada na casa, tá? Muito bacana essa capa. Bom, a capa, ao mesmo tempo, como eu tenho dito bastante, ela tem de ser visível à distância, tá? Para poder se destacar visualmente da concorrência e tem de ter poder de sugestão em relação à história que ela quer promover sem ser óbvia e sem dar spoilers também, sem dar antecipações de como a história termina, tá? E aí entra uma definição do Gary Spencer Millett, de um dos livros que eu adoto aqui, a edição espanhola, né? Desenho de cómic e novela gráfica, que ele lembra que a capa, diferente dos quadrinhos, é uma ilustração e não quadrinho, né? E ele diz, a capa não é uma arte sequencial, é uma obra simples que deve transmitir a mensagem apropriada ao potencial comprador, tá? E aí nós temos aqui como exemplo essas capas dos X-Men, tá? Eu não vou lembrar agora o autor dessas capas, tá? Gente, passei uma semana gripado, gente, em casa doente e ruim, então eu fiquei meio a cinco quilômetros por hora, tá? Não lembro agora do desenhista, mas é um cara conhecido lá dos Estados Unidos. A capa desses X-Men, tá? Ela não traz nada da história em si, que poderia ser um quadro. Algumas boas capas de quadrinhos, a gente pode pensar em termos de... De repente, tá? Eu usaria... A gente pode botar uma página de quadrinhos também numa camiseta, mas a questão não é exatamente essa. Mas o que o Gary Millett Spencer propõe é que a lógica cada capa é uma lógica diferente do quadrinho em si, tá? Ou seja, que a capa, ela deve também funcionar de modo autônomo ou independentemente da história, não tão independente, né? Independente no sentido das ações da história, tá? Não é apresentar um personagem e ter um outro na história, não é isso. Mas apresentar, inclusive, o novo visual de alguns personagens, né? Já que estamos falando aqui do New X-Men, a própria logomarca, eu adoro ter uma logomarca que ela pode ser virada de ponta-cabeça e ela continua exatamente a mesma coisa, New X-Men, tá? É maravilhosa essa logomarca. Na dúvida, vocês pegam o computador e virem de ponta-cabeça, tá? Mas, então, a gente vai vendo a nova... O novo visual dos personagens, do Ciclope, da Emma Frost, da Jean Grey, tá? E não sabemos nada da história. E, ao mesmo tempo, sabemos de muita coisa, que há uma nova versão dos X-Men, tá? Deixa eu voltar ali para o nosso chat, para saber se tem a... Ah, tem algumas pessoas colocando aqui... As capas de espada selvagem de Conan são obras de arte? Sim, sim, porque são pinturas. O Marcos Paulo, o Manuel Costa já antecipou um pouco daquilo que ele estava falando. Elas têm autonomia própria. Os quadrinhos não são desenhados pelo Boucher, mas daquele jeito. São desenhados de modo diferente. É o monstro do pântano, o Marcos. Obrigado, é esse mesmo, né? Interessante também ver capas de disco. Algumas são pintadas por artistas de quadrinhos, tipo Destroyer, do Kiss, feita pelo Van Kenkel e Hard Heart Attack, do Dust, feita pelo Frank Frazer. Tem a capa do disco clássico da Janis Joplin também, que é em quadrinhos. Tem um dos primeiros discos do África Bambata e o Sonic Force, né? O pai do hip-hop, em 82, que também é uma capa de quadrinhos, né? Então você tem alguns álbuns do mundo pop que também são feitos com quadrinhos. Lavagem é bem legal. Eu não conheço a capa da lavagem, tá, gente? Perdão. A capa da Ilone Slonde, do Philip Drew, é muito chamativa. Também não conheço, vou ter que ir atrás, né? É coisa de ficar olhando pra ela. Bom saber. Não vou poder desligar aqui, vou ter que pegar as dicas de vocês, que é sempre bom. Bom, perguntas-chave que devem ser respondidas em relação a uma capa. Um, a capa apresenta bem o conteúdo do qual ela é uma espécie de síntese? Então, essas perguntas são pra que a gente... Digamos que, sei lá, de repente, além de fazer quadrinhos, e não há nenhum problema nisso, eu quero fazer capas também. Posso fazer capas pra outras pessoas que não... Ou pra outras histórias que não as minhas próprias. Posso ser capista de outras pessoas. Qual o problema? A coisa da capa do disco que foi lembrada aqui também é bem bacana. Outra referência visual muito bacana é você ver capas de discos, né? Eu sou saudoso do tempo da capa do vinil, em particular, que tinha um formato grande também. No CD, o plástico do acrílico meio que embaça a capa do disco, né? E no mundo do pendrive, do MP3, do Spotify e tudo mais, não sei. Nesses álbuns tem capas. Lógico que tem, mas a gente nem sabe mais quais são as capas muitas vezes. Mas, enfim. Então, alguns teóricos consideram que a capa oferece aquilo que alguns, na área da linguística, né, o Manguenot, o Charrador, o Elisir Overon, outros autores, chamam de contrato de leitura entre publicação e público. Ou seja, quando eu ofereço uma capa para o público, estou dizendo, olha, nos termos do meu contrato, eu estou oferecendo isso aqui para você. É uma capa para a história tal, dos personagens tal, na editora tal, que provavelmente vai trazer para você momentos que se refiram a essas imagens que eu estou propondo aqui para criar expectativas, ideias de promessa para você, do que você vai encontrar ou não nessa história. E quando você acaba comprando um quadrinho desse, você meio que aceita aquele contrato. Quando você compra um título para esses linguistas, ou seja, como se você estivesse assinando um contrato, aceito os termos desse contrato. Você me ofereceu isso aqui, estou aceitando, estou comprando. Então, a compra de um título é como se fosse equivalente à assinatura de um contrato. Nós estamos em acordo. Então, as perguntas que eu vou mostrar aqui servem para a gente parar e pensar se a capa que eu estou fazendo está bacana, então é importante que antes de a gente oferecer a um editor ou testar com o público, o que pode acontecer, a capa é tão importante que você sempre tem no mundo do jornalismo, no mundo das revistas de entretenimento, no mundo dos quadrinhos mesmo. Não é errado que vire e mexe em alguém, em alguma editora, vamos lançar esse título aqui, essa edição dessa revista, com duas capas, duas capas alternativas, ou até três. Sei lá, aqui no Brasil é comum, ter revistas assim, Rio e São Paulo vão receber a revista com essa capa, o resto do Brasil vão receber a revista com essa outra capa. Lógico que isso também é uma estratégia de marketing, porque essa pessoa muitas vezes ir atrás da outra revista só por conta da capa. Então, a primeira pergunta que eu posso me fazer, depois que eu terminei a minha capa, lógico que a capa vai receber um briefing da história, ou você vai ter lido a história, mas geralmente, como os prazos são apertados, tem que ter um briefing. Você tem que parar e ver, bom, essa capa sintetiza bem aquilo que a pessoa vai encontrar, ou ela está dando uma promessa falsa ou equivocada para a pessoa? Isso é extremamente importante, essa ideia de síntese. E é por isso também que os textos que sintetizam uma obra, títulos, manchetes de jornal, uma foto, uma imagem com cartaz de um filme, são tão complicadas. Não é à toa que tem um pesquisador, um blogueiro francês, não vou lembrar o nome dele agora, que tem uma página que reúne várias capas de DVDs, Blu-rays, cartazes de filmes, e mostra como a falta de imaginação ou medo de romper esse contrato de leitura estipulado é grande. Então, você tem um monte de capas só de olhos, um monte de capas de pessoas em bancos de praça, um monte de capas de filmes amarelos, e aí cada um desses elementos vão dar um tipo de tom para a história, vão antecipar um pouco da história. Então, ele bota lá várias capas de filmes de personagens sentados em banco de praça, desde Forrest Gump, até não lembro qual outro. Ah, é uma história que você vai ter uma jornada, você vai se desenvolver. Ou capas de comédias juvenis com mulheres de pernas abertas, assim, de costas, né? Assim, tipo aquelas picardias estudantis e coisas do gênero. Você já sabe qual é o tipo de gênero de filme que você vai encontrar. Se o filme tem a capa amarela, tipo Little Miss Sunshine, ele é um filme que se aproxima do alternativo, do independente, do diferente. Então, ele foi pegando dezenas de capas e mostrando que essas capas, elas constroem ou mantêm, ele não usa essa expressão contato de leitura, essa expressão que eu estou usando para isso, sobre o que eu estou dizendo, como uma forma de tranquilizar o leitor, para dizer, olha, o leitor, o espectador, o que você vai encontrar aqui, está mais ou menos explícito, porque está aqui a capa do filme que se articula com outras capas de outros filmes similares, né? Essa coisa é tão forte, gente, que eu li o trabalho de uma ex-aluna aqui do jornalismo, ele fez um trabalho sobre o Netflix, sobre streaming do Netflix, e ele percebeu que o Netflix, ele tem uma política de apresentar aquelas cartelas de apresentação dos filmes, o nome do filme, se é em HD, a duração, classificação do público, atores, direção, uma pequena informação sobre o filme e a imagem do lado, e ele descobriu que aquelas cartelas, elas mudam conforme o perfil de quem é o assinante do Netflix. Então, se os algoritmos da pessoa apontam, a pessoa gosta de filmes anos 80, por exemplo, então, a maior parte, boa parte dos filmes vai ter uma imagem, uma cartela, que parece remeter aos anos 80. Se a pessoa gosta de filmes mais de terror, então vai ter cartelas de filmes com uma estética mais pesada, mais dark. Eu não sei, não parei para testar isso na prática, mas, enfim, ele disse que encontrou isso na pesquisa dele. Então, tudo isso faz parte desse contrato de leitura. Então, a gente começa a perceber também que fazer uma capa pode não ser apenas fazer a capa daquele produto, mas é também fazer uma capa que possa estar em diálogo com outras capas de outros produtos, ou da mesma coleção, se for o caso, ou do mesmo gênero, de um modo tal que eu ofereço uma coisa que seja ao mesmo tempo nova e familiar. Porque, se não for familiar, se for causar um grande grau de estranhamento à pessoa, mas o que é isso, efetivamente? Lógico, tem alguns elementos que sempre vão ajudar nisso. O principal deles é a logomarca, o nome da publicação, do autor, da autora, enfim. Diz o Filipe Lani, que é um pesquisador francês nessa área de paratextualidade também. Para uma capa atingir a meta que deseja, é preciso que ela corresponda às representações esperadas pelo destinatário. As práticas editoriais se fundamentam assim sobre um esquema mais ou menos claro, mais ou menos explícito de motivações do público, de seus desejos, de seus fantasmas. Ou seja, eu tenho que oferecer ao público um pouco aquilo que ele deseja. Quando você é adolescente, você vai oferecer, sei lá, filmes de terror para iniciar as pessoas, sei lá, por exemplo, um casa monstro, para dar um exemplo. Você tem que ter um tipo de capa que aponte para o gênero de terror, casa assombrada, casa maldita, casa que pinga sangue, o que quer que seja, mas que também seja a inventação de um desejo daquele público. No caso, o público infanto-juvenil entrar no universo desses filmes mais de suspense, o que quer que seja. Por isso que o Filipe Lani fala das motivações do público, dos seus desejos e dos seus fantasmas. Então, aquilo que eu falei de um certo voyeurismo que estava presente na capa do Aqui, do Richard Maguire, lembrando que o Hitchcock era um grande cineasta que gostava de trabalhar com essa ideia do voyeurismo, isso ficou muito com a questão do olhar. O que eu quero olhar? O que eu quero encontrar no produto que eu estou consumindo, que eu estou comprando? Então, há um desejo de algo que eu quero encontrar, pode ser ação, pode ser comédia, pode ser erotismo, pode ser diálogos bem construídos. Lógico que no quadrinho você tem uma série de elementos que contribuem para isso. Então, se eu sou um leitor inveterado do, sei lá, do Brian Michael Bendis, eu sei que tipo de diálogo eu vou encontrar ali, provavelmente, ou até, às vezes, de ausência de diálogo, se for o caso, pode acontecer. Mas eu sou fã, sei lá, da autora do Fun Home, da cara, deu um branco agora, gente, a gente vai ficando velho e pós-doente, é um problema. Da Fun Home, você e minha mãe, Alison Bechdel, perdão, você sabe que vai encontrar outro tipo de narrativa, outro tipo de história. Tanto é que, em algum momento, ela fez um quadrinho sobre a vida dela como tentativa de atleta, alguma coisa assim, parece que não correspondeu muito às expectativas. Não sei dizer se foi isso ou foi eu. Em algum canto que houve um título que a Alison Bechdel tentou publicar, eu não sei se ela desistiu ou se não foi bem vendida, não lembro agora, a gente não deveria nem estar falando sobre o que eu não sei efetivamente. O problema é que eu não lembro agora de cabeça. Bom, então, o Land propõe um esquema de contrato de leitura literário que pode ser aplicado com um certo cuidado, obviamente, ao campo dos quadrinhos, né? Então, assim, ele fala que existem dois grandes grupos de livros, né? Os livros massivos e os livros de elite. Esta regra não é uma regra a ser seguida a ferro e fogo, mas ele está trabalhando com o que aqui? Ah, de um lado, você tem um nível que está ligado à questão da sua vendagem, da sua capacidade de venda. Por isso que ele fala de uma literatura de massa, uma literatura massiva, que pode pegar, sei lá, os romances de Sidney Sheldon nos anos 70, 80, Dan Brown nos anos 2000, sei lá, pegar na época das nossas mães e avós, aqueles romances de banca, Raul, Júlia, Sabrina, tá? Raul, não sei, mas tinha Júlia e Sabrina com certeza. Estou me chamando com o Raul Júlia, o ator lá da Família Adams, perdão. E de outro lado, você tem a literatura de elite, cujo valor dessas obras não é necessariamente o valor de venda, o quanto ela venda, mas que ela se destaque esteticamente, que torne seus autores reconhecidos, endeusados, cultuados, o que quer que seja, tá? Quando eu digo que essa regra não é a ferro e fogo, tá? Você pode ter trabalhos que se situam no limiar desses dois universos, tipo o livro do... Muita gente aponta o nome da Rosa, do Humberto Eco, que é, ao mesmo tempo, um romance policial, portanto, faz parte, em tese, desse gênero de literatura massiva, mas que é também um quadrinho de elite, porque é um quadrinho erudito, um quadrinho com várias transcrições e passagens em grego, em latim, que faz referência a obras clássicas. Então, o Humberto Eco propositadamente faz uma obra que está no limiar, no encontro, desses dois gêneros, não é gênero literário, mas de... desses dois tipos de literatura de valores diferentes. Um que aponta para ter como qualidade a venda. Esse título vende muito, é por isso que ele é bom. E, de outro lado, a literatura de elite que diz essa literatura é importante de ser lida porque ela tem impacto psicológico, estético na sua vida. E a gente pode aplicar isso para os quadrinhos com certo cuidado. Por exemplo, há muitos anos no Brasil, a Disney foi publicada pela Abril. A Abril perdeu os direitos da Disney. E aí, recentemente, a Kulturama, lá do Rio Grande do Sul, assumiu, alguns anos atrás, os títulos da Disney. Só que eu acho capas extremamente pobres. São apenas uma gravura e pronto. A capa... Eles falam do que eu suposto que não precisa investir muito. Pega uma imagem que já está no original italiano, boa parte dessas imagens são feitas pela Disney Itália. Não precisamos refazer uma outra capa. Basta usar que já tem lá e pronto. Não precisa botar nenhum texto. Bota só a logomarca da revista, o preço, o nome da editora e está tudo bem. A mesma coisa com os gibis da Turma da Mônica, se bem que, pelo menos, de alguns anos para cá, os gibis da Turma da Mônica têm uma capa planejada falando da história principal, não sei o que seja, aqueles tipos almanac. E aí, numa linha completamente oposta, a gente pode pegar uma dessas capas da Liga do... Liga dos Cavaleiros Extraordinários, a Alana Moura do Kivianil, uma capa como essa, hiper bem desenhada, hiper bem... Que você tem uma série de informações estéticas de conteúdo intertextuais. E se eu pego essa capa numa comic shop, numa loja de quadrinhos, numa livraria, sei lá, e eu nunca vi essa capa, vamos partir do pessoal, eu nunca vi a capa, nem conheço o título, eu vou parar e tentar fazer uma leitura aqui. Quais são os personagens que eu conheço aqui? Um que está numa posição mais ou menos fácil de identificar é o homem invisível, e você, bom, tem um homem aqui sem cabeça, sem mãos, eu acho que é um homem invisível. E por dedução, você começa a inferir, será que ela é Alan Quater, será que ela é Jackman Hyde, será que ela é o Capitão Nemo, não sei o quê, quem é essa dama, não sei. E aí você vai, veja como o exercício do contrato de leitura, assim, o contrato de leitura prevê que você seja um leitor, uma leitora inteligente o bastante para ler, identificar, ou conectar os elementos que estão na capa desse título. Ah, professor, mas isso é covardia, porque você está falando de quadrinhos para públicos muito diferentes, e eu estou querendo apontar justamente isso, que a gente tem que adaptar as capas para os públicos que a gente quer atingir. Se aqui é uma capa para um público infantil juvenil, ok, se aqui é uma capa para um público adulto, maduro, ok, não há nenhum demétrio em nenhuma ou em outra, ela tem que ser funcional para aquilo que ela se pretende, que é ser vendida, ser consumida. Segunda pergunta que eu posso me fazer quando terminei uma capa, uma proposta de capa, ela é plenamente compreensível sem erros de desenho ou de perspectiva, sem tangentes, sem imagens constangedoras ou montagens que pareçam amadoras, tá? Se não for, se tiver alguma dessas coisas, faça novos layouts, faça provas, faça impressões, porque às vezes tem uma coisa que a gente aprende muito quando trabalha no mercado gráfico, é que aquilo que você vê no computador não é aquilo que você vê no papel depois de impresso. Então, na dúvida, imprima sempre uma prova, faça uma impressão, faça impressões baratas inicialmente, quando você estiver mais perto do resultado final, faça uma impressão melhor, que seja mais perto daquilo que você quer para ver se está funcionando ou não, mostre para as pessoas, coloque, sei lá, afixe-se em uma parede, se afasta uns dois, três, quatro metros e veja se ela está legível, tá? Não se engane apenas pela sua distância visual, olho, sei lá, dois, três paus diante de uma tela de computador, não sei o que a pessoa valer no computador, no tablet, no celular, mas se for para ser impresso, para disputar espaço numa banca, numa loja, numa comic shop, imprima, imprima na melhor qualidade barata possível, se for o caso, coloque na parede, pendure e se afaste, coloque no meio de outras capas de revistas que você já tenha, capas, sei lá, de revistas que não sejam de quadrinhos e veja se a capa funciona à distância também, sei lá, você tem que tentar simular o universo de quem está comprando, quem está entrando numa comic shop, quem está entrando no site, na internet, se precisar também, faça um template, uma imagem pequena, reduzida da capa, bom, como é que vai ficar essa capa num, sei lá, faz um print da tela da Amazon, das lojas de quadrinho virtual, dê um print screen, bote lá, a capinha dela, reduza, veja se funciona ou não, isso tudo importa, você tem que estar sempre testando as capas para ver se elas funcionam ou não nos espaços nos quais elas vão tentar encontrar seus compradores e compradoras, tá? E veja se o resultado final fica melhor, sempre há diferença, sempre há diferença entre imagens e tela eletrônica no papel, pela questão do brilho, pela questão de como o nosso olhar é acurado de modo diferente diante do computador e diante do papel, quem trabalha com revisão de texto sabe disso, não sei se alguém que trabalha com revisão de texto, de monografia, de artigo, enfim, você digita, está tudo uma maravilha, o corretor do Word vai ajudando, e aí quando você imprisa você ainda vê erros de grafia, de concordância, de redundância, enfim, então veja, mas não faça como os exemplos a seguir, então vou mostrar aqui alguns maus exemplos que não devem ser seguidos pela gente quando está trabalhando com capas, tá? Primeiro, essa capa do, acho que é do Humberto Ramos essa capa, se não me engano, né? Peter Parker, Spider-Man, 55 de 99, The Rules of the Game, parte 3, está aqui, tudo bem, é um título conhecido, a logomarca todo mundo conhece, tá? Não há, não me estresse, você chega na banca, está aqui, revista do Homem-Aranha, está ali a continuação, mas, não tem algo estranho nesse, sei lá, no corpo desse Homem-Aranha? Eu não sei se eu virei ele aqui, ah, eu virei ele aqui, está muito estranha a perspectiva desse Homem-Aranha, parece que botaram o pé direito, na perna esquerda, o tronco está meio estranho, a cabeça, parece que tem pescoço demais, parece que a cabeça está mais pendurada, assim, parece que está com o pescoço quebrado, tá? Então, quando você vira o desenho de ponta cabeça, ele fica muito estranho, pode ter sido a intenção do artista também, porque ele ia parecer estranho, mas ninguém vai pegar a capa, virar de ponta cabeça, não sei o quê, enfim, é uma questão, pessoal do artista também, mas às vezes o pessoal não pode ser o único critério, porque é o público com o qual você pretende interagir também, de algum modo. Por outro lado, preciso lembrar também que, como de um tempo para cá você trabalha muito, fortemente, a ideia de assinatura de títulos, seja digital, seja impresso, então a capa se torna algo, até certo ponto, secundário, ou secundário pelo menos, um poder de decisão de, ah, vou comprar aquele título, se eu já assinei, a capa não vai influenciar na minha decisão de compra, porque já está pago. Mesmo assim, eu não posso pensar na capa de um modo mais leviando, só por conta disso, porque nem todo mundo assina, eu vejo esse nome dá vontade de tossir, gente, perdão. Sim, sim, o desenhista que amamos odiar, não é que nós odiamos amar, mas amamos odiar, Rob Liffield, tá? Tem muita coisa ruim, muita coisa pôr, tem muita coisa horrorosa dele, parece que é de propósito, eu não sei, eu não sei, pode ser a estratégia de marketing dele, inclusive. Mas talvez uma das capas mais feias que eu já tenha visto foi essa Capitão América número 2, no 96, do Rob Liffield, que você tem, não exatamente o Capitão América, que está lá, o Steve Rogers, ou alguém que se pareça com ele, tem algo que parece ser a bandeira americana, o Caveira Vermelha, o Nick Fury, um rosto, um braço flutuando ali no meio do nada, que eu realmente não entendo por que estão flutuando, deve ter alguma explicação na história, obviamente, a bandeira americana está pegando fogo ali, está no canto direito superior, logo atrás da logomarca do Capitão América, não estou entrando nem na qualidade do desenho do Rob Liffield, que eu particularmente não gosto, a não ser para rir, para ver e rir, muito antes de falar do João Dória, calça apertada, governador de São Paulo, você já tinha lá o Steve Rogers, calça apertada também, parece que, mas enfim, essa é uma outra discussão, a questão anatômica, mas você tem um monte de elementos jogados em termos de layout, a esmo, que você olha e você fica tentando entender qual é o propósito, o significado em termos estéticos, falta, é como se ele colocou um monte de elementos para dizer, olha, essa história é boa, tem tudo isso aqui, mas falta uma certa harmonia, um certo cuidado no modo de colocar essas informações, ah, vamos, eu não sei também se aqui já estava começando a usar computador, os primórdios da computação, cara, dá para botar isso aqui assim, assado, sabe aquela coisa de pessoa que ganha computador, nunca pegou no computador e vai testando, vai, vai, eu posso fazer um cartaz aqui com 50 cores, de 50 famílias tipográficas, vai ficar legal, então às vezes a pessoa tem o equipamento e não sabe se é o equipamento, não sei, não sei se é o caso, mas de qualquer modo o produto final é de gosto bastante duvidoso, tá? Temos a capa desse Namor, o Príncipe Submarino, tá? 92, também, os anos 90 a gente tem que esquecer algumas coisas, mas um dos quadrinhos de super-heróis norte-americanos, tá? Você tem ali no canto esquerdo superior um desenho muito bem feito pelo senhor John Burney, Namor de paletó, lencinho, todo charmoso, agora eu consigo o Sue Richard, vou ver, o Richard vai ver o que é bom para a tosse, na xarope, tá? Mas aí a capa da revista tem lá um The Savage, um selvagem Namor, um desenho com uma iluminação muito estranha, né? Tentem pegar uma figura de ação e tentem deixar escuro a parte de cima aqui do tronco, essa parte do rosto, o lado esquerdo do tronco, o lado direito do rosto é a parte de baixo das coxas, assim, é uma iluminação muito estranha, sem falar na pose do personagem e questões anatômicas de novo, gente, é um problema, tem que ter muito cuidado, muito bom senso com o que a gente quer apresentar com o nosso personagem, né? com a capa, tá? Outra capa muito ridícula, tá? Eu vou dar um minuto para vocês olharem para essa capa, eu vou até encher minha garrafa d'água aqui, depois que eu vi o Rob Liff que me deu uma desidratada, eu vou deixar vocês verem nessa capa por um minuto, tá? Vou contar aqui no relógio, estou com um relógio aqui no público, para contar aqui um minuto, para vocês verem o que tem de estranho, de disforme, de esquisito nessa capa. Só um minutinho. Aliás, só um minuto mesmo. um minuto mesmo. Um minuto mesmo. e aí, um minuto mesmo. 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 Deixa eu ver aqui os comentários anteriores Capa sem vida, meu pai Capa é ridícula Normalmente é isso aí meio abapuru É Muito abapuru, realmente Muito Tassilo do Amaral Ninguém viu nada de estranho dessa capa? Não acredito A capa está pequena Preciso ampliar ela para vocês? Vamos lá A perna do personagem de máscara amarela É bem difícil de identificar Falta de profundidade Perspectiva, eu acho A Karine colocou aqui A personagem de máscara amarela Ah, tá O punho de ferro Não, mas não é isso Não é perspectiva, não Olhem para esse ser Ah, só um minuto Pronto Esse personagem que está no braço Direito do Hulk É este aqui Luke Cage Também conhecido como Luke Cage mesmo Dá para reconhecer o personagem Braço do Hulk Segurando o Luke Cage Opa Lembra que a gente teve uma aula Sobre tangente Quando uma linha Sei lá Linha De uma Sei lá Telhado de uma casa Continua na aba do chapéu De alguém E tem uma perturbação visual Nós temos exatamente isso Olhem para o braço Direito do Luke Cage E vejam se não parece Que o braço que sai Da manga Da camisa dele É o braço do Hulk E não O próprio braço Do Luke Cage Parece que o Luke Cage Tem um braço marrom E um black E um braço verde Dá para ver agora? Depois que você começa Você percebe Você não consegue mais Deixar de ver Então Muitas vezes Você tem Capas Que são feitas No Luke Cage O herói de aluguel Cara Tinha esquecido O epíteto dele Mas enfim Então quando você olha Você faz às vezes Muitas capas Muitos trabalhos No calor Na pressa Em cima dos braços E você não percebe Determinado O Hulk Que parece sair Da camisa Do Luke Cage Não A sua pessoa está ali O braço do A mão do Luke Cage Ali por baixo Quase em cima Do código de barra Sim eu sei que está Mas Do jeito que está desenhado Bom A gente não poderia fazer De modo diferente Eu acho que poderia Um pouquinho Cinco minutinhos É O que foi visto Não pode ser desvisto Ivan Exatamente O que você viu Você não desvê mais Então Guarde só para si Então Eu vou tentar Arranjar Um outro redesenho Para isso aqui Ele poderia Até mais interessante Do ponto de vista Visual Mas enfim Passou Passou Não gosto Ter que falar Desse assunto Gente Porque é um assunto Que parece tão Velho E ao mesmo tempo É tão necessário Que são as capas Que hipersexualizam As mulheres Por N motivos Infelizmente Porém Por ter colocado Aqui A capa Uma que deu Muita confusão Recentemente Da Spider Woman Desenhada pelo Milho Manara Mas posso colocar O chicote Circulando o corpo Da mulher Gato E aí para dar Uma ideia De proporcionalidade De coerência visual Com o formato Arredondado Do chicote Você tenta acentuar Partes arredondadas Do corpo feminino Humano Os seios E as nádegas Mas cujo resultado Visual É muito Duvidoso É muito Esquisito É muito De mau gosto Veja que é Aspas Bem desenhado No estilo Do desenho Não sei quem foi O autor da capa Mas em termos De anatomia É totalmente Equivocado E em termos Estéticos É extremamente Sexista E de mau gosto Então Talvez alguns Leitores homens Gostem dessa capa Fiquem assim Oliçados Ou o que quer que seja Mas boa parte Das mulheres Não gostaria Nem um pouco Desse tipo de capa Não vemos isso Com corpos masculinos De modo geral Então A se pensar Sobre isso Para quem tem Alguma dúvida Eventualmente E essa capa Spider-Man 19 de 99 De novo Homem-Aranha Turning point Eu juro Gente Eu tenho vários Bonecos de ação Do Homem-Aranha Mas Eu não consigo imaginar Essa pose No mundo real Eu posso até Ter enganado Olhem bem A posição Das mãos O tronco Do Homem-Aranha Está virado Para baixo E a perna Dele Vem das costas Dele Bom Pode ser Alguém Pode ser Que tenha Alguém Aqui de circo Algo parecido Mas quando eu vi Essa capa Gente Isso não Isso não pode Pode Eu sei que Às vezes Os desenhistas Querem exagerar Querem acentuar Querem fazer O uso Do escoço Para fazer Com que o personagem Ganhe Maior mobilidade E aí A gente tem que destacar No caso Desses quadros Super-heróis O Todd McFarlane Que é Um desenho Que A gente tem que ler Com um certo Grau da ironia Dos anos 90 Então O Homem-Aranha A teia Parecia molhada Parecia mais orgânica O Hulk Parecia musculoso De um modo exagerado Feio mesmo O Capitão América Era meio tonto De tão patriótico Que era Então Todd McFarlane Exagerava Os personagens Dele Dentro do estilo dele Eu acho muito bacana Isso Quando você consegue Impor sua marca Personagens que já são De um domínio público Um bom tempo Mas não me lembro Pode até ter passado Também Um desenho Do aranha Com uma Proposta anatômica Tão estranha Quanto essa Na minha cabeça Assim Eu não sei se o Homem-Aranha Está girando O tronco Sabe? Mas Me parece um giro Grande demais Se alguém quiser Me corrigir Aqui no chat Fiquem à vontade Arthur está aí A famosa pose Peito bunda Exatamente Sim Tem a capa Da Mary Jane No apartamento Apertando os peitos Com os braços Já foram feitas Algumas releituras Dessa capa Está valendo Inclusive Aquela Pode ser É uma boa definição Temos essa capa The Flash 346 343 aliás Também Que aqui temos um erro Básico De perspectiva Temos uma mão Saindo ali De uma lápide Só que a mão A perspectiva A dimensão da mão Com o Flash E a personagem lá atrás Fica muito estranha Está parecendo mais uma mão boba E não uma mão de morto-vivo O que quer que seja O tempo da computação gráfica Seria muito simples Afasta a mão para um lado O Flash E a moça para o outro Está tudo resolvido Ficou muito feio Essa semana apareceu Para mim no Google Alguma das piores capas De quadrinhos E tinha uma capa Também do Capitão América Acho que dos anos 50 60 Ele amarrado Tipo Gulliver Ele puteando Descarregando ele Está dentro de uma árvore Com a toca Tipo Alice No País das Maravilhas E da toca Sai uma mão Assim Você vê apenas a mão Só que quando o Capitão América Está entrando com as pernas Primeiro E não com a cabeça Fica uma sugestão Também bastante duvidosa Muito mau gosto Também Tá A gente já Os anos 60 Outras épocas Mágicas Dos quadrinhos Nós também temos bobagens Como essa daqui Essa capa do Demolidor Tá Brigando Não sei com qual vilão Vilão aí Do time C O D da Marvel E essa foto É a Estátua da Liberdade Atrás E a mão da Estátua da Liberdade Cortando A logomarca A caixa com desenho Do Demolidor Tá Qual o propósito Significado Dessa foto Aí Temos outros exemplos De artistas Que fizeram uso Do O O John Burnley Não Mas o Jack Kirby Fez uso De fotografias Em quadrinhos X-Men Maravilhoso No próprio quadrinho Do fotógrafo Do cara Que vai lá Para o Afeganistão Acompanhar Os Médicos Sem Fronteiras Boa parte do quadrinho É feito com fotografias Não há nenhum problema Usar foto Mas nesse caso aqui Não há nenhuma conexão Entre o que está sendo desenhado E o que está fotografado E como esses dois elementos Se harmonizam Buscam harmonia Na capa Da edição Não sei se dispensa palavras isso O Capitão Marvel Sentado Com criancinhas Fotografadas Uma no colo Outras em volta Ele está lendo A revista que ele está lendo Que está lendo A revista que ele está lendo Num Misanabime Sem fim Capa horrível 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 As pessoas descobriram Que podiam se fazer Fotos De capas De revistas Capas de revistas Com fotografia Temos essa capa também Medonha Do Gambit Final dos anos 90 Final dos anos 90 Também Muita coisa São dos anos 90 Que é o próprio desenho Do Gambit A gente olha assim Meu irmão Só E aí Estou numa boa Saca só Olha Gambit da rainha Só Não tem muito o que dizer Olha a cara do Gambit Que está aí Pelo amor de Deus A cara de lombrado De doidaço De sei lá o que Vai na contramão Não é que vai na contramão De tudo que o personagem é Mas Tipo Não é a imagem do Gambit Que vocês podem encontrar Numa revista Dedicada Dedicada para o Gambit É como se você estivesse Quase que Desqualificando o personagem O cara não tem Um título próprio Então quando tem Uma série Com o nome dele Na capa Você O mais misterioso De todos os X-Men Não sei o que Enfim Desprezível a capa Bem desenhada Mas mal executada Essa é a verdade Tá É Os 90 foram loucos Com certeza Peço desculpas a vocês Por ter mostrado Esse festival De capas infames E horrorosas Mas a gente tem que Apresentá-las de algum modo Tá Bom Uma coisa que até Já falei lá atrás Vou reiterar É comum que se faça Mais um modelo de capa Para uma edição Para se escolher a melhor Tá Então Em alguns produtos editoriais Impressos Às vezes você fala Vamos fazer duas Três capas Para ver quais são Qual delas é a melhor E dependendo da época E de uma série de questões Essas capas são usadas Para publicar edições Com capas variantes Você pode até Ter uma capa Não, vamos usar Essa capa depois Não, agora Vai que a gente precisa Fazer uma Uma nova tiragem A gente quer mudar a capa A gente já tem isso aqui Porque é um trabalho pago Você É contratado Para fazer a capa Você recebe Assina um contrato Tudo mais Bom A terceira coisa importante Depois que a gente Prepara uma capa Estar olhando para ela Antes de mandar Para a editora Para os autores Para quem Vai ser responsável Por ela Dali por diante Atente para o espaço Da logomarca da revista Se não haverá algo Que prejudique a legibilidade Ou que cause Algum tipo de duplo sentido Tá Então você tem Que não sei porque Esse não é o Superman Eu não lembro agora Se esse é o Superman original Ou se é um Superman Mais babaca Que tem a cara Meio de babaca Meio de republicano Não sei Ou não Mas enfim E você tem lá Um S Por trás Do Superman Cara Por que eu preciso Reiterar A não ser que eu Queira dizer Que você pensa Que é um Mas é outro Eu não sei Por que você tem Entre a logomarca Superman E o S Do Superman Ainda que você veja Que não é o mesmo Escudo do uniforme dele Não lia essa história Se alguém conhecer E quiser explicar aqui no chat Eu agradeço Mas é uma capa confusa Para dizer o mínimo Caso isso ocorra Você ou refaz o desenho O layout da página Ou usa uma caixa Para a logomarca Bota a logomarca Dentro de uma caixa Que isso resolve Boa parte dos problemas Que você tem de layout Em termos de logomarca De revista Tá Como a gente tem aqui Esses três exemplos Aqui O histórico Action Comics Do Primeiro de edição Super-Homem Uma coletânea ali Do Homem-Aranha Tá E O Stray Bullets Do David Laffan Tá Que fica até Muito bacana Tá Vejam como O uso da caixa O Miriam tem agora Esse exemplo último Aqui da direita Do David Laffan Que é interessante Porque a caixa Ela não impede De você mostrar Alguma coisa Da história E ela ao mesmo tempo Cria uma identidade visual Indicando inclusive Que vai ser Um título seriado Vai ter continuidade Vai ser o número um Vai ter o dois O três Não sei quantos vão ter Tá E aí fica fácil Você localizar Numa livraria Numa comic shop Então é uma É uma Saída Gráfica Que eu acho Bastante bacana Essa Do Do uso da caixa Para colocar As informações Textuais São importantes De um título Em quadrinhos Tá E ali tem lá Inclusive o preço Da revista Ou do quadrinho Sei lá Não sei se é Capatura Nos Estados Unidos No Canadá E embaixo A logomarca Da editora El Capitan Nada interfere Em nada Altamente legível Essa capa E essa capa bacana Essa pra mim É uma definição Importante De legibilidade De visibilidade A própria Família tipográfica Do título Do trabalho Na Stray Bullets É bem particular É bem característica Você não vai conseguir Confundir isso aqui Com qualquer outro Título Numa estante Numa prateleira De que é que seja Ou mesmo Num site Na internet Quatro Veja se a colorização Está adequada Aos propósitos Da publicação Ou não No exemplo A seguir Que eu vou mostrar Para vocês Parece ter sido Feito por duas pessoas A perspectiva Está bastante Estranha Tá Que é a capa Desse Action Comics De 76 Tá Que tem muita Coisa mal feita Aqui A logomarca Desce demais Na capa Da revista A logomarca Que escandida Com esse robô Um tanto Quanto estranho Tá Onde o robô Está pisando O super-homem Também parece De gosto Muito duvidoso Né Aí você tem ali O átomo E o Arqueiro verde Correndo Em poses Muito Artificiais Parece que Alguém Fez a primeira Parte da capa E cara Tem alguns espaços Aqui em grande Para ir para alguém Completar O vilão Junkman Horrorosa Tá Então você tem um monte de coisas aqui Que poderiam ser refeitas Para tornar melhor Inclusive jogar tudo fora E fazer Começar tudo do zero De novo Se fosse possível Tá Diferentemente Dessa capa Sea of Red Tá Que é uma capa Cara Eu olhei assim Eu queria ter feito isso Eu queria ter feito isso Tá Uma capa Que propõe Aspas Duas capas Né Uma capa em cima Outra embaixo Né O navio em cima E A pessoa embaixo Você não sabe Se ela está dentro do mar Se ela está Ponto de ser enforcada Ela está amarrada E jogou Foi jogada no mar Tá Em cima Tudo é vermelho Né Exceto Parte do título Que é azul E embaixo Tudo é azul Exceto o restante Do nome do título Que é vermelho Tá Então funciona muito bem A capa muito Bacana Tá Veja se a sua capa Está sujeita A problemas técnicos Como por exemplo De impressão Tá Essa capa Do Wolverine De 99 Os anos O original É de 88 Tá Tem alguma coisa Estranha Aqui Né Que são essas Garras do Wolverine Ah mas cadê O adamante Do Wolverine Não sei o que Tá Na verdade Essa Essa capa Era pra tecido Com as garras Metalizadas Por algum motivo A editora Não conseguiu Simular o efeito Metalizado Tá Estamos falando De anos 80 Pra anos 90 Tá gente Então o que aconteceu Por um erro De impressão Ela saiu Branca Parecia osso E não metal Então as vezes A gente quer fazer Ou tomar decisões Editoriais Específicos Ah eu quero um detalhe Numa cor assim Não sei o que E você tem que saber Se é possível Ou não Né Ah E aí o que que você Você A editora depois Fez uma edição especial De 25 anos Tá E aí fez A capa Com várias Releituras Vamos dizer Dessas garras Inclusive a branca Pra que a Original metalizada Não conseguiu Ser produzida Na época Tá Bom No livro Do guia É Dos quadrinhos DC Para criação De histórias Né Do Karl Potts Ele divide a capa As capas Em várias categorias É importante A gente ter noção Dessas categorias Assim Que tipo de capa Com a qual a gente pode trabalhar Tá Então nós temos capas Que vão ter Uma cena da história O que é comum Nos quadrinhos de ação Eu pego uma cena Não Ficaria meio ridículo Se fosse a mesma cena Apenas ampliada Então a gente faz Uma releitura Uma refeitura Dessa capa Tá Uma cena simbólica Tá Algo que sugere Algum elemento da história De modo indireto Tá A gente vê isso na capa Do Hellblazer Por exemplo A estrela Por exemplo Estava lá E a montagem De elementos Ou seja A superposição De elementos Pertencentes à história Que é bastante similar À lógica dos cartazes De cinema Tá Então você Eu tenho três opções Um Nesse caso Do Karl Potts Eu posso pegar E por mais que eu esteja A gente Pareça dar a entender Que eu estou trabalhando Com quadrinhos De super-heróis É porque Infelizmente Boa parte dos títulos De quadrinhos Do ponto de vista técnico São majoritariamente Feitas por as editoras De quadrinhos Quem produz quadrinhos Pode produzir livros É quase que meio óbvio E como muitos dos quadrinhos Que não são de super-heróis São publicados Por editoras regulares Que não têm Quadrinistas Ou estudiosos de Lógico que tem as obras Do Thierry Glustein Da Anne Miller Tá Mas eu prefiro trabalhar Com um ponto de partida Que seja Talvez Para alguns Para outros não Não sei Conhecido para muita gente Que é o quadrinho De super-herói Para que ele possa ser subvertido E muitas das coisas Que a gente está dizendo aqui Se aplica a quadrinhos De modo geral Tá gente Então Essa ideia A gente pode pegar aqui Vamos botar aqui Turma da Mônica Né Se vocês quiserem Ou A Alison Beck Ou a Marjane Satrap Vocês podem pegar os quadrinhos Que vocês lerem E tentam ver Se essas categorias se encaixam A categoria que o Carl Potts propõe A cena da história Na turma da Mônica Isso é muito comum Tá Quando é o título regular Se for aquele tipo Almanac Melhor das histórias Aí você vai ter a montagem De elementos Você vai superpor Vários elementos Que pertencem a uma história Ou vários personagens Como um cartaz de cinema E tem as cenas simbólicas Que sugerem algo Da história de modo indireto Eu lembro de uma edição Do Fan Home Nenhuma das edições brasileiras Porque eu ouvi duas Acho que é edição portuguesa Ou americana Não lembro agora Acho que é americana Original Que é o arco da casa Da família da Alison Beck Da silhueta dela E acho que de um irmão Ou do pai Não lembro agora Só a silhueta no portão E a casa lá ao fundo O portão É muito significativo Porque o portão Ele tanto pode sugerir A ideia de proteção O portão me protege Do mundo exterior Quanto pode ser liberdade Eu passando o portão Eu ganho a minha identidade Como pessoa no mundo Então é um elemento Que parece Apenas um portão Não é um portão Ele tem um elemento Ele tem uma funcionalidade simbólica Dentro da capa A capa da Persepolis Por exemplo Pelo menos na edição Que eu tenho São os quatro volumes reunidos Ela de lado Com o olho fechado Como se estivesse De bem com a vida Respirando liberdade Que uma das coisas centrais Isso fica claro No final da leitura do Persepolis A Persepolis quer liberdade Liberdade de ser Ela própria Independente de ser iraniana De ser não europeia De ser mulher De ser adulta Enfim Ela quer liberdade E o desenho que eu escolhi Para ilustrar Pelo menos o volume Tomo único Passa essa ideia De liberdade Que a gente só vai ter Essa noção muito melhor Obviamente No final da história O Stan Lee No livro dele De como desenhar quadrinhos Ele sugere Outra tipologia Com pequenas variações O que ele chama De capa de design Atraente Ou seja Eu tenho um design Que olha assim Caramba Que capa bem desenhada Que capa bem planejada Aí a mão do designer Que consegue fazer Tipo o Jim Steranko Com aquela capa Do Nick Fury Que tem um design Atraente A capa de evento Atraente Ou seja A ação que está desenhada Ali Cara Eu tenho que saber Como é que isso aqui termina É a ação que está proposta Que eu quero saber Como é que ela termina Que eu quero saber Como é que termina Aquela cena É o evento Atraente E a capa De conceito Atraente Tem uma coisa Assim Às vezes pode ser Sei lá Eu acho Que foi No pós 11 de setembro Que houve uma capa Não sei se foi Do Spider-Man Não lembro Teve uma capa Dessas Que era toda preta Não tinha nada Só a logomarca Da revista E mais nada Aí é o conceito Ou seja Qual é o conceito Que eu quero transmitir Com a capa Eu gosto bastante Dessa Tipologia Também Do Stan Lee Tá Que ela propõe Uma coisa Que eu acho Que é bastante pertinente Muito bacana De ser trabalhado Em termos de design A gente só pode ter ênfase Numa coisa No design Eu sei que a Karine Tá aqui Na minha escuta É Eu já ia perguntar Sobre 50 capas variantes Metálica, dourada, fosco Glitter, alto relevo Por aí E ainda com véu Mantido na capa Foi a do Homem-Aranha Bem impactante Qual é a do Homem-Aranha, Marcos? Se você puder depois Colocar Porque aí agora não sei Já falei tantas capas do Aranha Perdão Tá É Então A Karine Que é da área de publicidade Estudou design Melhor do que eu Deve saber muito bem Que no design Via de regra Ainda que possa não haver regras Você tem que ter Um elemento Será mais impactante E o Stan Lee Aponta para isso De modo bem claro Ou você tem impacto Pelo design da capa Tipo Dein Steranko Ou Probably Dependendo do seu Bom humor Do dia que você acorda Ou a capa Tem um evento Uma ação Uma imagem Atraente Ou ela tem um conceito Ela tem que separar Assim e ficar pensando Cara O que a pessoa Quis dizer com isso aqui Tá E vejam que um Nem sempre Casa muito bem Com o outro Você tem que ter Um elemento Que chame a atenção Ou que atraia Ou é o design Da capa Ou é a ação Que está desenhada Na capa Ou é o conceito Que a capa Quer transmitir Para a pessoa Eu posso tentar Trabalhar os três Ao mesmo tempo Eu acho muito difícil Porque Em design Existe uma coisa Chamada A gente pode dizer Que a gente quer Dar ênfase A alguma coisa O que a gente quer Enfatizar Com uma peça De design Quando você começa A colocar vários elementos Brigando uns com os outros Você cria Aquilo que eu chamo Eu já dei aula De programação visual Conejamento gráfico Que eu chamo de vacilo Você está vacilando O que você quer Enfatizar Para uma coisa Ser enfatizada As outras Não podem ser enfatizadas Ou tem que ser Minimamente enfatizadas Então essa é uma Proposta bem bacana Eu quero trabalhar Conceitualmente Eu quero trabalhar Narrativamente Ou eu quero trabalhar Esteticamente Essas outras três opções São muito bacanas Eu estou dando Essas concepções Aqui do Carl Potts Do Stan Lee É bacana Que vocês Anotem Bota assim Um caderninho do lado Pense assim Quais são os tipos As capas que eu tenho Aqui em casa Pega os Por exemplo Boa noite Pum pum Do Inil Asano Ela não é uma capa De evento Não tem nenhuma ação Tá Ela tem um design Atraente Aquele passarinho Né Assim Com cobertor Por cima Depois ela vai se modificando Com o passar do tempo Então Ela tem um design Pensado Tá Não tem nenhum evento Atraente Nenhum conceito Ainda que a capa Tenha um certo conceito De algum modo Que é representar O personagem Mas aí é diferente Quando eu digo Que um conceito É quando a capa Não apresenta O personagem Ou nenhum personagem E apresenta Alguma ideia Alguma coisa Que associa Alguma coisa Da história Em si Tá Deixa eu ver aqui Se é Pronto Aqui Ah A capa do 11 de setembro Homem-Aranha mesmo Né Então tava certo Tá Que a Karine Me completando Menos é mais É o que se prega muito Na área do design Exatamente Então o design Tem que ser Não é que tem que ser limpo Não tô falando de limpeza Tô falando de O que que eu quero dizer Efetivamente Tá Eu quero que a minha mão Seja em primeiro plano Ok Tira o meu rosto Bota o meu rosto Lá pra trás Sei lá É difícil fazer isso Com a câmera Mas enfim Tá Eu acho que eu devia disponibilizar Os slides pra gente copiar Meu celular tá cheio de Não, mas Eu posso passar os slides Pra vocês Eu nunca passei, não A Karine já tem um PDF Nessa aula aqui Muito antes de eu começar Essa aula Então vocês podem pedir Pra Karine E pro Luan As minhas aulas todas Tem slides E os slides dos meninos Tem Então fiquem à vontade Pra pedir pra eles Tá, gente Pelo amor de Deus Fiquem Sobre assunto de capas Falei com um amigo Sobre os mangás Da década de 80 Cavaleiros O culto do Kenka Dragon Ball Tem capas horríveis No original A cultura japonesa O Erverson Tem uma particularidade Tá Eu já fui algumas vezes Pra São Paulo Pra jornadas de quadrinhos E os alunos Me perguntam Professor, vamos lá No bairro da Liberdade Não sei o que Bora Tranquilo, né Assim Na Liberdade Tem algumas lojas Que vendem Um monte de artefatos Japoneses Ou já pro Paraguai Sei lá Não sei Mas enfim E tem muito mangá Vindo lá do Japão mesmo E Há uma lógica No Japão Editorial Que é o seguinte Tudo que couber A gente coloca Tá Então você pega Algumas capas Inclusive de coletâneas De animes Tá E aí É uma lógica Bem diferente A gente A gente viu Várias capas De animes E coletâneas Muitas coletâneas Inclusive Mostrar novos Mangakás E você tem Um monte De figuras Na capa Na lombada A lombada É cheia de coisa As lombadas De livro Geralmente tem Nome do livro Do quadrinho Nome do autor Logomarca Da editora Pronto De algum Desses mangás Ela é Cheia de coisa Cheia de informação Capa contra capa Você fica Totalmente perdido Porque É A coisa quase que Cultural Do Japão Como a cultura Japona É a cultura De um espaço Pequeno Principalmente em Tóquio As pessoas habitam Sei lá 10, 15, 20 metros quadrados No máximo É uma cidade Hiper populosa O espaço Ele é algo Que na cultura Japona Tem que estar Permanentemente Ocupado Porque se tem pouco Se tem pouco Eu tenho que usá-lo Do melhor modo possível Então muitas vezes Não sei se é o caso Tá, Erverson Mas tem determinados Tipos de mangá De coletâneas Que vai você poder Apresentar todo mundo Você vai colocar Todo mundo na capa Ou todo mundo Que for possível na capa Então fica realmente Muito feio Tá Mas como também Tem uma outra questão Que vários desses títulos São fechados Assim Ah, vai ter um número X Em algum momento Vai terminar Quem começa a comprar Vai continuar Independente É quase como É quase como Uma lógica da assinatura Eu não preciso da capa Para manter Aquilo ali Porque O mangá Também é tão barato Todo mundo já sabe disso É que o mangá As pessoas Leem e descartam Leem e descartam Leem e descartam Ninguém fica Pode até ser Que tem alguém Que tem uma Gibiteca Uma mangateca Em casa No Japão Mas Via de regra São produtos descartáveis Porque não tem espaço Para guardar quadrinhos E os japoneses Produzem muito Mas se se produz muito quadrinhos E tem pouco espaço É ler e descartar Ler e descartar Por isso que as histórias Têm que ser também Muito impactantes Não sei se isso ajuda A explicar A tua pergunta Sobre as capas Desses mangás São capas sem vida No caso Cavaleiro Dragon Ball Eu acho mais bonitas Essas conras Escolhidas pelo Sidney Guzman E pelo Cassius Medawa Aí tem outra coisa O público japonês Não é o público brasileiro Então Essa questão De levar em conta A cultura do público É muito importante Você pode ter pessoas Que só leem mangá Ok Mas você pode ter pessoas Que leem mangá Também E leem outras coisas Não que no Japão As pessoas não façam isso Não é isso que eu estou querendo dizer Mas eu quero dizer Que Há um tipo de hábito Particular de quadrinhos De consumo de quadrinhos No Japão Que é diferente Do nosso aqui No Brasil E aí provavelmente Quando assina contrato Com as editoras japonesas Assim Está estimulado um contrato Que a gente possa fazer alterações Nas capas Ou se não pode Tem isso também Você pode negociar A capa pode ser adaptada Para o nosso público Se você pega Cartazes de filmes Capas de disco De livros Muitas dessas coisas Às vezes tem que ser adaptadas Por questões culturais Especíveis Em determinadas localidades Ryoshi Chan Está colocando O design Não pode ter ruído Na informação É importante Não passar em ideia errada Exatamente Então por isso que Quando você dá ênfase À ideia principal O risco diminui Porque você não tem As outras coisas Para criarem ruídos Na informação Marcos A Karine vai dizer Que sim Ela vai mandar os slides Pode ficar tranquilo Todo mundo que quer Pode ficar tranquilo Então como eu estava falando O design atraente Foca na composição No design da capa O evento atraente E o foco São os elementos Da história Que pode ser uma cena Ou uma montagem E o conceito atraente Ele equivale a um pôster Cuja cena Não precisa estar Estrelada a história em si Mas é o seu conceito Então a ideia Da capa conceitual Como um pôster Eu acho bastante Interessante Vejam bem Que o ideal Se você trabalha Lógico que aqui Temos uma série de questões Eu quero trabalhar Com títulos individuais Eu quero trabalhar Com um título em particular Eu parto do pressuposto Que você A capa conceitual Deveria ser em tese A menos ideal Mas isso também Não é uma regra Por quê? Vamos tentar Isso pode dar um bom trabalho De pesquisa Inclusive Alguém que está fazendo Monografia Alguém que é Sei lá Da publicidade Do jornalismo Do design De letras Não sei Pode dar um bom trabalho Como é que é a lógica Das capas De títulos Dentro de um determinado Estilo de quadrinho Ou o que quer que seja Existe alguma lógica Ou não Nunca parei para escutar isso Mas É um universo Como eu já falei Aqui no começo É um universo Com o qual eu pesquiso Na literatura do cinema Essa coisa da paratextualidade Porque Ela é o começo de tudo De certo modo Então eu fico pensando As capas Da Alison Beck Deu Do Hugo Giorgetti Não O Hugo Giorgetti É cineasta É outra pessoa Da Marjane Satrap Do Craig Thompson Do Marcelo Quintanilha Do Lourenço Mutarelli Como é que esse pessoal Produz essas capas O que é que elas Elas são de design Elas são de evento Elas são conceituais É bacana tentar fazer Essa leitura das capas Para ver como é que Elas se colocam No mercado Como é que se colocam Para o público leitor Porque de repente Uma opção sua Você gosta de desenhar Você gosta de ilustrar É Ser capista Pode ser muito bom Tem pessoas Assim Eu não sei se está aqui No slide Mas por exemplo Muitos dos álbuns De luxo De quadrinhos Da Europa E aí é curioso Porque Eu vou até pegar Um exemplar aqui Ou dois Só um minuto Quando estamos falando Por exemplo De álbuns europeus Estou pegando aqui Acho que está dando para ver Ele é maior que eu quase Essa aqui é a edição Do Louvre De uma exposição Do Da Vinci Que esteve lá em 2019 2020 E um título Que já é mais conhecido Saiu aqui no Brasil Que é o do giro Tanigush Ainda não abri Não tive tempo É o Guardiões do Louvre Então Na Europa Existe essa ideia De que A capa é um pôster Ela pode ser Feita Você pode encomendar O trabalho de um artista De um designer De um pintor De um ilustrador De um desenhista De quem quer que seja Para fazer a capa Do álbum Porque é grande o bastante Quase como se fosse uma tela Então A gente pode pensar nisso Também Existe a capa Não como algo Que eu Apenas faça Para ilustrar o meu trabalho Se eu quiser Mas Eu posso transformar isso Em uma profissão Eu posso ser capista Capista para o trabalho dos outros É uma coisa muito bacana É bem desafiador Mas eu acho muito interessante Tá Vamos lembrar os elementos Que as capas Devem quase sempre trazer Tá Logotipo Né Vamos pegar aqui Né Vamos pegar O que está aqui na mão Para facilitar Né Logotipo Logo Né Se for o caso Né Título Mais subtítulo E slogan Né Leonardo Vinci Data da publicação Aí depende Do tipo de publicação Como é uma publicação Não sei se aqui tem data Deve ter Autor Né Tá aqui Estefane Levaluá Editor Muitas vezes com indicação de copyright Futurópolis Louvre Edicione Preço Aqui acho que não tem Vai ter no código de barra Ah, mas tá aqui 20 euros 20 euros Nossa Posso nem pensar Na conversão Número de série Número de episódio Não se aplica Aqui é um exemplar único Mas Quais as revistas seriadas Tem número de série Nome de artistas e designers Quando é o caso E o código De barras Né Então Uma capa Né Eu vou pegar aqui As minhas coisas estão aqui Do Giro Taniguchi Nome do autor Nome da obra Editora Pipoca e Nanquim Louvre Edicione Tá O preço tá aqui No selinho Né Da comics Lá atrás A lombada Né Que é importante E O código de barra Peguei esse livro aqui Do Estefane Levaluá Leonardo Davi Porque vai ter uma coisa aqui Que vai ser interessante Né Então Algumas coisas aqui Eu tirei isso aqui Desse site Tutspulos.com How to make a comic book cover Né Então Ele aponta assim Olha Aqui do lado esquerdo Os elementos que tem que ter Em toda e qualquer capa Tá Então Logomarca Os créditos de quem produziu O título do quadrinho Subtítulo Sede episódio A data O preço Código de barra E A logomarca Do Logo Da editora Da casa Né A gente diz casa É engraçado Porque a gente não tem Casa das ideias Não sei o que Mas Um dos nomes Pelos quais As pessoas chamam Da França Dos Estados Unidos Né Uma editora É a ideia de casa É uma casa Até porque as editoras Antigamente eram casas mesmo Eram casas que alguém Recebia Fazia contatos com os artistas Não sei o que Então a ideia de casa Ela é bastante interessante Quando você pensa Numa editora É uma coisa Meio familiar Muitas vezes Você tem famílias Que vivem disso Como o Chivarx Lá da Companhia das Letras Né Logotipo Tá Vertigo Um blurb Alguém vai me perguntar O que é um blurb É Um blurb Não tem tradução Para esse nome Em português No Brasil As pessoas usam Um blurb Mesmo Blurb É Uma frase E aí também Outro elemento Paratextual Você pega Um comentário De alguém Numa resenha De jornal De um site Na internet Um comentário De alguém Né Tá É Tá aqui Aqui a fala Do Jeff Smith Autor do Bond Né Sobre É O trabalho Do Mundo Bar Né Honesto Não sei o que Não posso deixar De lado Não sei o que Enfim Então o blurb É uma frase Dita por alguém Que não pertence A editora Que não é O próprio autor Também É uma pessoa De fora É uma referência Assim A referência Pode ser Um outro artista Pode ser Um veículo Pode ser Um jornal Pode ser Sei lá Nas capas de DVD É muito comum De Blu-ray Comentários De revistas Especializadas De cinema Ou de críticos De cinema Ou de diretor Nos quadrinhos É a mesma coisa Esses blurbs Eles podem vir Aqui no livro Do Leonardo da Vinci Tem um blurb Aqui é um blurb Diferente Porque ele é tirado Do manuscrito De meia foi Do manuscrito De um Leonardo da Vinci Aqui é tirado De um trecho De um texto Do próprio Leonardo da Vinci O do Guardiões do Louvre Não tem nada É só a conta Mas outros tem A gente vai mostrar Alguns outros exemplos De capas De comic books Que tem esses blurbs Lá você tem que pedir Autorização da pessoa Olha, posso colocar Porque a pessoa Está impressando O nome dela Para dar autoridade De qualidade É um argumento retórico De qualidade É um comentário É uma aspa Efetivamente Então É de prematuralização Da pessoa Olha, posso botar Esse documentário Agora, se é de jornal Se já ganhou Circulação pública Não tem mais Não tem de outro No sentido de É uma fala pública Saiu num jornal No site Então não tem nem Por que pagar Aliás, você está até Fazendo um favor De divulgando Aquele veículo Que divulgou Aquela peça Que está sendo citada No texto Então você tem O editor Muitas vezes Com a indicação De copyright Tá O Czinho Comercial Você tem O duplo C Que é o É o De livre circulação Que é mais raro Não é impossível De se encontrar No mundo dos quadrinhos Tá De série De episódio Data da publicação Preço Classificação indicativa E código de barra Aqui tem uma Classificação indicativa Sugerida Para leitores Maduros A Vertigo Trabalha muito com isso E é importante Quer dizer A Paninja Faz algum tempo Bota alguns títulos Dela assim Indicado para maiores De 18 anos Porque sempre tem A gente já discutiu Isso outras vezes Eu acho O problema de Todo mundo achar Que quadrinho Animação E videogame É coisa para criança E para adulto Que essas três coisas Esses três tipos de produtos Quadrinhos Animações E videogames Não precisam ter Indicação classificativa O que é um absurdo Tá Ah, eu posso botar Meu filho em cinco anos Para jogar GTA Pode Não sei se deveria Pode Mas a responsabilidade É sua Como pai Ou como mãe Acho que GTA É melhor ter uma Uma noção Mais adulta Madura E irônica Da vida Para jogar GTA Para assistir Para assistir Valsa Para Bachir Ou assistir Chico e Rita O meu Para assistir Simpsons Simpsons é um desenho Para adultos E que passava Na TV Globinho Não dá Simpsons não é um desenho Para criança Aparece Aparece ser arredondadozinho Bonitinho Bonitinho Simpsons Faz mais sentido Assistir Com o qual Alguém Lembra Se alguém Assistiu Beavis And Buddy Head Do que Assistir Com Sei lá Chirra Rimém Enfim Bom Atenção Os blurbs Que são esses comentários Elogiosos por parte Da imprensa E ou artistas Tendem a aparecer Encontra capas De livros Mas também De quadrinhos Encadernados E graphic novels Em geral Então estou pegando Aqui dois exemplos Uma das versões Da Alison Bechdel Do Fun Home Uma Um pequeno extrato Do New York Times Book Review Um trabalho pioneiro Fazendo Colidire Encontrar dois gêneros O quadrinho E o memorial Em múltiplas novas direções Esse é um blurb E o outro Da capa do mal A edição brasileira Vencedor do prêmio Pulitzer Então são informações adicionais Que não fazem parte Da história De modo algum Mas são comentários Externos Vamos dizer assim De terceiros E que apontam A pessoa está aqui Na livraria Nunca viu Cara Esse aqui ganhou Pulitzer Cara, deve ser importante Ou Cada Esse Esse quadrinho Da Alison Bechdel Ganhou uma crítica Uma resenha No New York Times Book Review Book Review A caderno de resenhas De livros Do New York Times Isso aqui deve ser bom É o que eu digo Um argumento de autoridade Há alguma autoridade No New York Times Book Review Ou o Pulitzer Que dizem Isso aqui é bom Não interfere em nada Na história Interfere na tua expectativa Em relação à história No teu a priori Atenção 2 Os esboços De desenhos preliminares De uma capa São chamados Em inglês De prelin Abreviatura Para preliminary Para preliminares Vou mostrar aqui Dois exemplos Um do Jill Kane Do Wolf By Night Número 20 Wonder Woman 75 Pelo Brian Boland Então você É bacana ver Como é que era Feita a concepção Da capa Ah, mesmo que fosse desenhada Mas hoje é digital Professor Sim, mas algumas O fato da ferramenta mudar Não significa Que o processo Necessariamente mude Então o que você tem aqui Você tem a Preliminar Da capa Do Lobisomem de noite Você já tem Uma caixa De elementos Pré-localizados Por isso que eu digo Que é bacana Às vezes você tem a caixa A caixa Essa caixa aqui em cima Com a logomarca Da revista O nome da editora O preço A data No caso da cultura americana Até passado recente O selinho do Comic Codes Que está aqui Bem do lado direito Marvel Comics Group TM Trademark E depois você tem aqui O selinho do Comics Code Dizendo que essa revista Foi aprovada Pelo comitê De código dos quadrinhos Para ser Distribuída Para ser comercializada E aí você já sabe Com que espaço Você vai trabalhar Isso é muito bom Porque evita problemas Não quer dizer Que você tenha De fazer isso Mas assim como A gente tem aquela lógica Do balonamento Do leternamento Para depois você Colocar os desenhos Com a capa A gente pode ter Uma lógica Mais ou menos parecida Vou pensar logo No nome No título do quadrinho Na logomar Quando é que ele vai estar E aí eu posso pensar Depois com calma No desenho Quando o trabalho é autoral Sua liberdade É muito maior Obviamente Então se a gente volta Aqui para a capa Do Fan Home Essa capa é lindíssima Nessa bandeja Com um cartãozinho Fan Home É Family Tread Comic Cara, é muito linda Essa capa Para mim é a capa Mais linda Das edições Que eu já vi Do Fan Home Aqui na Europa É a capa mais bonita É a mais enigmática Não deixa de fazer A síntese Do trabalho Da Alison Bechdel E é Misterioso Bastante Para nos convidar A entrar Dentro da história E não é Não tem uma logomarca Como o mouse Está lá em cima História completa É um cartão É muito sutil É muito linda Essa capa Sem falar Na paleta de cor De Stella Que é maravilhosa E aqui temos Outro esboço de capa Do Brian Bolland Da Mulher Maravilha Aqui Ele faz o esboço De tudo Ele já vai marcando Também Logomarca Os elementos Paratextuais Tradicionais Logo da revista Os créditos Uma marcazinha Que vai ser depois O código de barra Então existem Modos de fazer Mas é importante Que você planeje A capa planejando Também esses elementos Textuais Além da ilustração Para depois Você não ficar brigando Tipo Cara Não sobrou espaço Não sei o que Aqui a Mulher Maravilha Os cabelos dela Os tentáculos do povo Estão por cima Da logomarca Mas não impedem Que você reconheça Que é uma capa De revista Da Mulher Maravilha Porque tem A Mulher Maravilha E tem Obviamente A logomarca dela Também Se o seu trabalho For mais voltado Para a lógica Da graphic novel A tendência Mas não uma regra Você pode dizer Não existem regras Existem processos Mas as regras De feitura Vão E como vocês Querem trabalhar É por ver Se a pessoa É uma estética Do livro Que pede Uma outra discussão Que é Como planejar Uma graphic novel Em formato De livro E aqui Estou pegando Três exemplos O Autocracia Do Rudolf Fênix Que é uma capa Que eu acho Maravilhosa Velocidade de poder E morte No mundo motorizado Alguns dizem Que algumas frases De slogan Só fazem efeito Se tiverem Três palavras Duas É pouco Quatro É muito Mas três É o ideal Então Vim Vi E venci Sei lá Alguns nomes de filmes Ou romances São com três palavras Também que tem Guerra e paz Mas enfim Crimes e pecados Crime e castigo Mas enfim Então velocidade Poder e morte É como se fosse Uma síntese Com três elementos Tem aqui Outra versão De capa Do Fun Home Da Alison Beck Essa aqui Eu já não gosto Muito Esse Fun Home Essa casinha Que eu acho Que dá Uma quebra Na lógica Da capa E na lógica Da própria história Da autora E tem essa capa Do Rick's View Comic Book Que lembra muito A capa que a gente viu Lá atrás Do Sea of Red A capa dividida Em duas cores A cor de cima É complementada O título Com a cor que Predomina embaixo E vice-versa Um pouquinho diferente Mas é um modo elegante De fazer capas também Eu acho bacana Tá No Autocracia Vejam que A seta De trânsito Ela aponta Para o lado esquerdo Não para o lado direito Como é uma crítica Ao mundo do automóvel Na contemporaneidade Porque o autor Rudolf Henning Se perdeu Parênteses Amigos Para acidentes Automobilísticos Na Inglaterra Em vez da seta Apontar para a direita Como se tivesse assim Vire a capa do livro Para começar a ler Ela aponta Para o lado esquerdo Com a presença Não Dando um não Para você motorista É muito bacana A sutileza Que a gente pode ver Nas capas Desses trabalhos Tá E finalmente Veja se é possível O usar No formato gráfico Da publicação Em geral Na graphic novel E consequentemente Da capa Tá E aí Pego alguns exemplos Que subvertem A lógica da indústria gráfica Porque ainda tem que levar Também uma coisa Não sei se alguém aqui Vou perguntar aqui no chat Se vocês puderem responder É bacana Se alguém já tem experiência Em publicar Impressos Numa gráfica Porque é uma gráfica Ela tem uma série De restrições Restrição do tipo De bobina De papel Que é usado Qual o papel Que eles usam Às vezes Não é todo o papel Com o qual Uma gráfica trabalha Tá Você não sabe Qual tipo de rotativa Que a gráfica trabalha Ainda que elas sejam Mais ou menos As mesmas Mas quando você trabalha Com a rotativa Rotativa Trabalha com Medidas proporcionais Não é qualquer medida De livro Que eu posso Formatar Fazer Tá Então Por que que os livros São sempre mais ou menos Os mesmos formatos Pra você perder O mínimo de papel Quando o caderno Do livro Do quadro Não fosse acortado Tá Tem gente Tem gráfica Que usa as rebarbas As sobras Do papel Pra fazer Agendinhas Brindezinhos De impressa O que quer que seja Tá Não é bom Que seja No limite É bom Que tenha uma só Porque às vezes Tem imagens Que sangram Tem falhas De registro A imagem Não é bem impressa Então Não sei se alguém Já trabalhou em gráfica Já acompanhou Trabalho em gráfica Eu adoro Eu acho maravilhoso Gráfico A parte gráfica Tá Sempre alguém perde um dedo Ou alguma coisa Infelizmente Mas enfim Mas os meus estão aqui Mas enfim Então tem convenções Que implicam certas limitações E é por isso que os quadrinhos Ah, por que os quadrinhos da Abril São todos do mesmo tamanho? Por que os quadrinhos da Panini São todos ou quase todos Do mesmo tamanho? As medidas Por conta dessas restrições gráficas E aí O O Chris Ware Talvez tenha sido um dos últimos Quadrinhos Que tenha chamado muita atenção No mercado americano De quadrinhos Ele pondera o seguinte Eu não quero ser Pressionado Pelas medidas padrão Que a indústria gráfica Nos impõe Tá É como filme, gente Os filmes De modo Já tem que obedecer Aquela medida Mais ou menos clássica Do retângulo áudio Tá Você As telas De cinema De TV De celular De tablet De smartphone São todas retangulares Elas não são quadradas Eu não assisto filmes Em formato polaroid Vamos assim dizer Eu assisto em formato retangular Tem um filme Do Wes Anderson Eu não vou lembrar agora O nome Acho que é o Hotel Mayhembar Mas posso ter enganado Acho que é o Hotel Mayhembar Foi exótico O Hotel Mayhembar Que a cada momento histórico Do filme Em um momento Tempo e espaço A largura da tela Vai se modificando Então quando está no presente A tela é mais larga Quando volta para um passado Ela fica um pouco mais estreita Quando vai para um passado Ela fica mais estreita ainda Ele trabalha com larguras diferentes Porque o cinema Tinha essa coisa No filme Scope Não sei o que Screen wide Então você tem as várias Larguras de tela no cinema Ele colocou isso Nesse filme Acho que é o exótico Hotel Mayhembar Posso ter enganado Mayhembar Posso ter errando Alguma coisa Na pronúncia E aí o Chris Webb Fez algo parecido Quando ele fez O Jimmy Currigan O menino mais esperto Do mundo Que o livro dele É deitado As sargentas São muito Estreitas Muito finas O fio No recuadro É muito grosso Dá um certo Peso Na história Na diagramação Ele já pegou Esse de um outro artista Nos anos 20, 30 Do século passado Nos Estados Unidos E temos Como outro exemplo Um quadrinho Do Mike Allred Red Rocket A saga do rock Que ele fez Em formato De capa de disco Capa de vinil Dá um trabalho Vai se perder Muito papel Talvez Pode se fazer ajustes Até ficar bonito Na estante Na mesa Receber visitas Um livro quadrado Em forma de disco Tá Então Então você tem Autores Que por algum motivo Estético Ou de coerência Com a história Com a proposta Do título Querem formatos Diferentes Dos habituais Do padrão gráfico Tá Então acima de tudo Para criar uma capa A gente precisa de que? Criatividade Para fazer algo bacana A gente precisa de bom senso E lógica Para fazer algo Em consonância Com a obra E original Para não caracterizar Plágio Salvo se for Uma referência visual Mais ou menos Óbvia Tá Então É aquela Como eu já falei Tem várias menções A capa do Cavaleiro das Trevas X-Men O Steranko O Nick Fury Tá E aí Fica claro Assim que a pessoa Quis fazer uma homenagem A alguém Tá Então ela tem que Deixar indícios Para mostrar Olha Estou fazendo a releitura Dessa capa original De fulano Nem sempre funciona Tá gente Algumas capas Às vezes são muito sem graça Essa do Jiritaniguchi Aparentemente Ela é Sem graça Porque tem alguém Aqui Mas você começa A prestar atenção Nos detalhes Desses seres Voando aqui Acompanhando O personagem Ele tá meio que olhando Se não sabe Se ele tá olhando Pra gente Se ele tá olhando Pra esses seres Tá Então A capa Como tem que ser A síntese De todo um trabalho Tem que conhecer bem Às vezes pode ser Até importante Se for possível Se você achar Que é importante Não é obrigatório Conversar com o autor Mas às vezes Eu acho desnecessário Porque às vezes A impressão que o autor Tem da obra Não é a mesma impressão Que o público tem da obra Então Dê as suas impressões E pronto É isso Gente Tinha outras coisas Aqui muito editoriais Assim A questão Folha de rosto Não sei o que Mas que eu acho Que estrapola Os limites Da aula Eu queria mostrar Só uma coisa Aqui bem rapidinho Prometo Que é Deixa eu ver Você encontra muito Na internet Páginas Páginas das capas Mais marcantes Dos quadrinhos Tá Vou mostrar uma aqui Tá É Até comecei a dizer Uma frase Bem quase Clicheira Esse ditado Que diz Que não se deve julgar Um livro pela capa Mas um quadrinho Eu acho Eu acho que a gente pode julgar sim Aliás Eu acho que É quase que inevitável Que a gente julgue Sejam pessoas Sejam obras Pela capa Não há nenhum problema Parecendo a contramão Do que a gente diz Que é o bom senso Mas tem uma frase Que eu li do Oscar Wilde Escritor Que ele dizia o seguinte Adoro essa frase Uma pessoa que não julga A outra pela aparência É uma pessoa superficial Eu adoro essa frase Porque se você não tem Capacidade de julgar A pessoa pela aparência Você vai ter capacidade Para quê depois? A grande questão é Você não pode ser escravo Do seu pré-julgamento Do seu julgamento inicial Ele é apenas um julgamento Ele é uma priori Ele é uma expectativa E como tal Ele pode ser desconfirmado Quantas pessoas A gente não conheceu Nessa vida Que a gente olhava Para a pessoa Poxa, a pessoa deve ser legal Para caramba E quando você chega perto Que saco de pessoa Essa pessoa é insuportável E quantas outras pessoas Poxa, fulano ali Tem cara de ser maior chato E quando você Puta cara Como você é legal Eu vou ser meu Best friend forever Dessa semana Não sei mais lá o quê Então você A gente julga A gente julga o tempo todo Não tem como não julgar O que a gente não pode É ficar paralisado Pelo julgamento Eu tenho que saber E a gente que trabalha Nessa área estética Nessa área gráfica Na área de artes Eu tenho que saber Julgar uma capa Se essa capa é boa ou ruim Agora a capa pode ser ruim E de repente pode esconder Uma história boa E a gente pode ter Uma capa muito boa E pode ter uma obra ruim É mais ou menos Vou dar um exemplo aqui Vou fazer um paralelo Com os trailers Trailers de filmes Eu já assisti muito Trailer de filme Um trailer muito bom Excelente Mas quando você assiste Um filme Puta Que porcaria de filme Perdi meu tempo Meu dinheiro Minha pipoca nisso E às vezes você tem filmes Que não tem um trailer Muito bom Mas quando você assiste Cara que filme bom Então não há uma regra lógica O nosso pré-julgamento Se julgar antecipadamente Como diria Oscar Wilde Ele é inevitável Se ele tiver um mínimo De bom senso Agora a gente não pode Ficar escravo Do nosso próprio julgamento Ele é apenas Um julgamento nosso Ele não é Um indício da realidade Ele é um indício De uma leitura nossa Da realidade Deixa eu ver aqui o chat Eu sempre gosto de ver O chat As capas do Boku no Rio São bem parecidas Com as dos quadrinhos americanos Ok A Panini vive fazendo blurb Nos quadrinhos São as estratégias Quem tem suas estratégias Editoriais Irmãos resultantes Que não copiam ninguém Tirando forrão As outras capas Eu não pensaria Que seria um quadrinho Pois é É por isso que é muito importante Você deixar bem claro Que é um quadrinho Você não precisa deixar claro Que é um quadrinho Na capa em si Mas As pessoas vão correr Lógico que Aí tem uma outra questão Marcos Que é a questão do Mas a princípio No mundo da graphic novel Desse tipo de graphic novel É difícil Mesmo o fan Por que eu não posso imaginar Que a capa de um romance De um livro Não seja ilustrada Por exemplo A gente tem Mal pedir Que com certeza Tem várias capas Que foram desenhadas Você tem editores Como a Darkside Que tem capas Dentro de uma lógica Bem peculiar Da estética delas Que você fica indo Isso aqui é para quadrinho Ou para romance Ela chegou no limiar De um e o outro E aí é muito importante O papel da livraria Da loja De dividir Isso aqui é quadrinho Isso aqui é romance Quando você tem coisas Que são misturadas Por exemplo Eu tenho aqui um livro Dos anos 70 Do Edgar Vaz Acho que do Luiz Fernando Verice E outros autores Que é o Pega para Caput Que ele é parte quadrinho E parte livro Ele é um quadrinho Ou ele é um livro Ele é um pouco de cada Eu boto em quadrinhos Ou eu boto em livros Então você tem obras Que subvertem essas categorias Ou tem o livro do Ziraldo Eu digo livro Porque é em formato livro Acho que é o Menino Não sei se é o Menino Quadrado Menino Quadradinho Que ele começa Metade do livro é quadrinho E a outra metade é livro É só texto Ele é um quadrinho Ou ele é um livro Então às vezes Você tem que ter Bom senso também De onde você vai Dispor os elementos Fora essas situações Que são bem particulares Bem específicas Tá aqui a Rio O Rio Trabalho em gráfica rápida Eu me cortei várias vezes Pois é Rio É um problema Eu adoro gráfico Gráfica rápida também Não tem nenhum problema Já fiz muito trabalho Com gráfica rápida Adoro Fiz muita coisa lá Com o argentino Que tinha ali na Antônio Salles Ele tá ali na Oswaldo Cruz Como é o nome Do argentino Tem uma gráfica rápida Tradicional Gente, não vou lembrar O nome dele agora Mas enfim E a dobra Livro em rotativa Não vamos imprimir Na Xerox Que é mais barato E mais rápido A própria impressão universitária Aqui tinha uma docutec Que era uma Xerox Uns 4 metros 5 de comprimento E você tirava livros Ali rapidinho Muito bom Deixa eu ver aqui Ah, mostra aqui As capas marcando O que eu tava falando É justamente disso Então você pode julgar Você não pode ficar Refrendo do seu próprio julgamento Você tem que confirmar Se o seu julgamento Está correto ou não Então Pelo menos Essa é a minha visão Você anda ali No bosque de letras Da UFC Tem um prédio lá Que diz assim Nunca julgue um livro Pela capa Mas é difícil não julgar Você tá na livraria Você tá no site Você tá vendo lá Isso quando E aí tem que A gente só pode julgar Pela capa Porque Como no caso desse aqui Que eu não abri ainda Por falta de tempo Ele tá empacotado Eu não tenho nem como Folhear o livro Pra saber se ele é bonito Se ele é colorido Se ele é preto e branco Se é quadrinho mesmo Tá Então Eu tenho que julgar Pela capa E por Vou reiterar Não é feio julgar Tá O julgamento Vamos dizer que ele é um Pré-julgamento Que vai se confirmar ou não No nosso contato Com aquilo que ele tá julgando Ou aquele ou aquela Que ele tá julgando inicialmente Tá Então Algumas capas Que o autor daqui O NerdBully Não sei quem é NerdBully Coloca aqui Como capas interessantes Do site chamado Quadrinheiros.com Tá Então Lógico que tem vários Várias partes Com melhores Ou piores capas Vocês vão encontrar Os montes aí Assim Como eu sempre Todo mundo adora listas Todo mundo Diz que odeia listas Mas ama listas As melhores As piores capas Títulos Não sei o que Então vamos lá Batman Ano 1 Né Parte 1 e parte 4 Do David Matsukelly Né Sim Recomendo até que vocês Aquela coisa Ah Preciso ler alguma coisa Do Batman Ou ter sido alguma coisa Do Batman Aparece esse Batman Do Do Matt Reeves Algumas pessoas Leia o Ego Do Batman Eu não li Eu não tenho ainda Não encontrei Leia o Batman Ano 1 Eu vou até reler E o Batman Longo Dia das Bruxas Né Que são matrizes Pelo menos São matrizes Quadrinísticas Do filme Falta os filmes Do Scorsese Um pouco de Hitchcock Mas enfim Então nós temos Essas capas aqui Que ele O qual O NerdBully Coloca como capas Interessantes Do Batman Não vou Recomentar aqui Porque enfim Mas ele faz um comentário aqui As capas 1 e 4 São especialmente icônicas As duas levam O olho do leitor Girar em torno Dos contornos Dos corpos E das sombras Na primeira O jovem Bruce Wayne Aparece de joelhos Emoldurado pelos braços Dos corpos inertes De seus pais Tá Tá ali Quem tá vendo A sombra A sombra Apesar de que é A apresentada No centro do corpo Do jovem Bruce Reforça a sensação De vazio e solidão Ao mesmo tempo que insinua A forma Do morcego Tá As sombras aqui Tá Na segunda Especialmente Gordon Desequilibrado Veja a posição De seus pés Consegue sacar rápido Sua arma De uma figura Que se mescla com as sombras E busca Confronto físico Mais uma vez A imagem gira Em uma espiral Vertiginosa Tá Você tem a capa Aqui rondando Veja que Essa capa Do Batman Aqui em cima Ela dialoga Com a capa Com a imagem Da sombra Do Batman Na logomarca Do Batman Ela não faz parte Do desenho Mas ao mesmo tempo Parece fazer Se a gente tirar aqui Se a gente corta A logomarca aqui E vê só isso Só o desenho Parece que Aquele desenho Que acompanha o logotipo Faz parte do desenho Tá Muito bom Um trabalho muito Bacana Do Matsukeri O meu Matsukeri Do Astéreus Polipi Você vê Como a pessoa tem Habilidade Para trabalhar Com diferentes formas Estilísticas No quadrinho Tá Não conheço Não li Saga De Fiona Staples Tá Deixa eu dar Uma redução Aqui Para a gente poder ver Melhor Tá Uma capa Bastante bem Emblemática Também Capas que levantam Polêmica Tem espaço Para debates Tomadas de posição Tá Primeiro número De saga De Brian Vogan E desenhada Por Fiona Staples Alvo de comentários Raivos Sobre os de uma mãe Amamentando para fins comerciais Como gancho para a venda De uma história em quadrinhos Tem uma mãe amamentando Aqui na capa Da revista Tá É O objetivo da imagem É mostrar para o leitor Antes de ler a história Que a narrativa Fala de uma mãe zelosa E ao mesmo tempo Guerreira De uma família Que está se defendendo Veja a posição Do braço do pai Olhar atento e postar Alerta da mãe De arma e punho Encontrar-se com a fragilidade De um bebê recém-nascido Que apesar do perigo Está calmo E um parado Que pode contar Com leite materno Simboliza amor Em tempos de polarização Revosa Essa capa É brilhante Tá Então As capas Também Elas Podem provocar Num determinado Contexto histórico E social A capa Que eu já falei Aqui Do Wolverine Do John Buschema Wolverine Hulk Aqui embaixo A gente tem a imagem Original Dos gêmeos Do cartaz Do DVD No caso Da edição brasileira A capa Dos X-Men Do Inferno Tá X-Men Inferno Superherói Superaventura 51 Marvel SuperSuffer 48 Nos Estados Unidos Tá Uma capa Maravilhosa Essa Como dizer O nascedor Do Como assim dizer Parece o nascedor Do surfista Tateado Pelas mãos Do Galactus Tá Diferente do que acontece Hoje em dia A capa Sozinha Me faz parar E querer ler A revista O que poderia fazer Com que o surfista Tateado Um dos seres Mais flores do universo Caísse de joelhos Medo ou vergonha Que águas eram aquelas De onde a mão De Galactus O erguia Porque o devador De mundos Nêmesis Do surfista Tateado Se faria gentil Com aquele Que o desafiou Tá Mostrando um momento De fracasso Do surfista Tateado A capa Realmente E aí Então outra questão Que é Eu conhecer muito bem O personagem Conhecer muito bem A história É apresentar A ideia Da história De um modo Tal que a pessoa Tipo como ele falou Aqui Apenas se falar A capa Eu já queira ler A história Tá Clover de Moncona A Papa 97 Um mangá Provavelmente Eu não conheço Mas a capa É bem Inusitada Até dependendo Do habitual Do universo Dos mangás Tá Com todo livro Japonês Tem uma segunda Capa Removível Tá Mas a primeira Edição lançada De Clover É envolta Com papel Vegetal Que contém Alguns detalhes Impressos Em verde Que realça As figuras E demais áreas Assim Uma capa A primeira capa De papel Vegetal O papel Vegetal É mais transparente Ele permite Ver através Do papel Vegetal Então Assim como Naquela capa Que a gente viu Do Wolverine Esse Clover Também tem Uma questão Industrial É possível Fazer isso A gente pode Incluir Esse papel Vegetal Em cima São boas Possibilidades Tóquio Punk Rakuten Kitazawa Tá Baseado Na revista Japan Punk Perdão Uma revista Antiga Também Na antigona No inglês Charles Wiermann Desenhe isso Aqui A revista Tóquio Punk Perceba Se estão Os caracteres Caricaturais Dos desenhos Europeus Tá Interessante Perceber O nome A grafia Do nome Da revista Pois Os diagramas Japoneses Estão Grafados Na horizontal Mas Da direita Para a esquerda Tá Swamp Fink Monstro Pântana John Total Band Tá Que é apenas Uma silhueta As silhuetas Podem ser Muito bacanas Aqui a capa A capa Desse número No caso Sintetiza O fechamento De um ciclo Tá Se você quisesse Poderia fechar Um título Tá A última capa De Alan Moore Foi completamente Desenvolvida Pelo seu parceiro John Tableton E rebenta Ao mesmo tempo O fim E o renascimento Não só Para o personagem Mas também Que o vídeo Acontecer Dentro da editora Com o selo Vertigo Com o pôr do sol Ao fundo E o reencontro De Aliekebe A visão que fica De um novo começo Sintetiza também Estamos acabando Um ciclo Pelo menos E outro que vai Começar O Hellblazer Do Dave McKean Que a gente já discutiu Aqui também Tá Algum número Me telefonando Mas não é agora Que eu vou atender Tá E falando Do impacto Dessa 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 capa Tá Ele fala Pensando no contexto Da época As capas de quadros Super-heróis Eram parecidas Com traços Próximos Uns aos outros Agora se imagina Assim a situação Você entra Numa loja De quadrinhos E se depara Com todas Aquelas capas De quadrinhos E no meio Delas Um quadrinho Número um Com traço Do Dave McKean É Dave McKean Né gente Apresentando um clima Escuro Baratas E referenciando O mundo Macaro Do monstro Do pântano O choque Dos leitores Provavelmente Foi grande Na mesma hora Perceber Que aquilo Se tratava De algo Diferente Do que Estavam Habituados Até me esqueci De falar Aquelas baratas E outros insetos Que estão aqui Moscas Que estão na capa Da revista Homem-Aranha Wolverine Número um Spider-Man 90 Número oito Nos Estados Unidos Tá As coisas De Todd McFarlane Não tenho muito O que dizer Vi numa capa Numa banca De jornal Chorei uns trocados Para o meu pai Para poder trazer De volta para casa Quem teve uma infância Mais Centro do século XX Vai lembrar disso Pegar troco de pão Troco de pá Padaria Junta e compra Um quadrinho Hoje não dá Para fazer isso Tinha um Wolverine E tinha um Homem-Aranha Na capa Mas uma criança Pode querer A capa do Marvel Do Alex Ross Que é desenhada Parece fotografia Mas é desenhada Com desenhos Quase fotográficos Do Alex Ross Mostrando Uma nova representação Dos personagens Da Marvel No estilo de desenho Que não era nem Jack Kirby Nem Ditko Nem John Burney Nem Bushema Nada Tá Como não parar O olhar Sobre essa capa Impossível Meu primeiro contato Com a arte Alex Ross Quase uma fotografia Foi como ver Os super-heróis Como realmente seriam Em carne e osso Talvez hoje Com essa onda Da maciça de filmes Não seja tão importante Mas pode ter certeza Em 1995 Foi Tá Então aqui Vocês podem procurar Depois outras Capas Clássicas De Quadrinhos Tá Deixa eu ver aqui Nossos Nossos comentários Aqui no chat Uma coisa Nas desenhadas Favoritas Essa capa de clover É muito referenciada Depois por ela E outras obras Como o showbiz Eu ainda não sabia Dave McKinn Monstruoso Dave McKinn Eu sempre cito aqui O quadrinho dele Com a Gente Saiu aqui no Brasil Para lá abrir Estou esquecendo o nome Agora gente É a idade chegando Acho que após Covid Sei lá Enfim Do Batman Parece só Com uma silhueta Cara Não é Como é o nome Do quadrinho Dave McKinn 90 Enfim Não vou lembrar Agora do nome E você fica em dúvida Se é pintura Se é desenho Se é xerox colorida Se é tudo junto Ao mesmo tempo O McKinn Ele é Você tem alguns nomes Ilustração de quadrinhos São fantásticos Dave McKinn É Com certeza É um desses Grandes desenhistas Para quadrinhos Porque você fica na dúvida Então Dave McKinn Alex Ross Dins Teranco Para mim são Jack Cumber Que criou um estilo Não estou querendo Não falar de outro É aquilo que me vem A cabeça agora Num determinado momento Gente É isso É o nosso bate-papo De hoje Eu vou pedir aqui Não Não é Azilo Arca Não É um com a Era Venenosa A Era Venenosa Que é a protagonista Da história Eu não lembro Agora do Batman Parece apenas De uma sombra Ela falando com o Batman Eu não vou lembrar Orquídea Negra Eu estava aqui Orquídea Negra Não, cara Não é Orquídea Negra Você vai falar besteira Em público Mas era Orquídea Negra Mesmo É maravilhoso É lindo Lindo naquele sentido De você olha assim Você não sabe Como é que Ele criou aquelas imagens Naquela época É Orquídea Negra Exatamente Obrigado Gente É isso Carine Nós temos ainda Algum encontro Eu sei que a nossa oficina Está chegando ao fim Esse ciclo de palestra A gente espera que tenha sido Bacana para vocês Eu não lembro Carine Aqui Que é a minha Meu ponto Aqui Me ajuda Que se nós temos Alguma aula Ainda Temos uma Eu sei que está bem perto Do final Das nossas atividades Aqui desse ano 2021 2022 Temos mais duas aulas Você pode colocar aqui No chat Por gentileza Quais são Porque tem um Acho que tem uma aula Com o Luiz Carlos Preparação de portfólio Posso estar enganado E a outra Eu não lembro agora Qual é Gente Perdão A gente está voltando Agora com o mundo presencial Não sei se alguém Ela teve aula presencial Aqui Mas como eu peguei Uma forte gripe Minhas aulas ainda foram remotas Então só Agora semana que vem Que eu vou voltar Ao mundo presencial Saber como é que Se está tudo em pé Lá fora Ainda ou não Na universidade Então é isso Gente Preparação de portfólio Com o Luiz Carlos Encerramento comigo Então Encerramento comigo No próximo dia 9 de abril Temos o dia 2 de abril Pós dia da 20 Dia 9 de abril Com o nosso último encontro Aqui Com vocês Tá gente Espero que essa aula Tenha sido interessante Vou fazer uma pergunta Aqui rapidinha no chat Sem que poder responder Bem rápido Porque ela está na hora do almoço Ela já está passando Da hora do almoço Estou com o relógio aqui Não adianta lá Vai ter oficina avançada Podemos comprar camiseta Da oficina Boas perguntas Vou começar pela segunda O Davi e o Gabriel Tem as matrizes Das estampas Da oficina de quadrinhos A camiseta Que a gente mandou fazer Na Asa Sul A gente pode ver A gente pode ver Inclusive Se tem pessoas Que nem interesse Anota aí Carine Por gentileza Sem a carinha Nada seria Dessa oficina Assim Para dar um toque Para lembrar Se a gente pode fazer Mais camisetas A gente pode até Dar uma divulgada Pessoas que querem Camisetas Para a gente fazer aqui Estou precisando até De uma nova Porque não sei Se eu engordei Ou emagreci A minha não cabe Mais em mim direito Então sim A gente pode providenciar As camisetas da oficina Aí você escolhe a cor Se quer preto Se quer cinza Branco Chapiscado Pronto Quem tiver interesse Me manda e-mail Para a gente fazer Uma lista Bacana A gente pode fazer Até com as turmas Anteriores Se alguém tem interesse É uma coisa Muito bacana Ter a camiseta Da oficina E a outra coisa Que é se vai ter Oficina avançada É uma coisa Que a gente vai Decidir agora Esses dias Tá, Herberson Como a gente está Voltando agora Ao mundo presencial A gente está Eu estou querendo Dar mais uma Semaninha Ou duas Para ver como é Que as coisas Se desenham Eu sou Um péssimo otimista Eu sou um ótimo pessimista Eu vejo o pessoal Estar vendo futebol Essa semana Todo mundo Lá no estádio de futebol Nas mesas redondas Um monte de gente Ai que bacana Parecia 2019 Para trás Mas espero que se mantenha Assim Que será tudo Sob controle E a gente vai fazer Uma reunião Agora nos próximos dias Para decidir Como é que vai ser O retorno da oficina E como é que A gente vai manter A oficina básica E a oficina avançada Nós temos pessoal Que passou Para a oficina Presencial E começou a pandemia E está esperando O retorno Das atividades presenciais A gente vai discutir Tudo isso Nos próximos dias Tá, Erleson? Tá? Qual o e-mail? Ah, Karine O e-mail Para o pessoal Passar aqui É importante Tá? Então muito provavelmente A gente vai A gente vai ver Como é que vai ver Vai ver a questão de sala Tá? De onde a gente vai poder Poder acomodar as pessoas Tá? Tá ali Quadrinhos UFC Arroba gmail.com Não tem muitos mistérios No nosso e-mail Gente, aí São 2 horas e 44 minutos Já de falação aqui 11 e 13 horas e 11 minutos Na grande fortaleza E a pergunta Muito rápida Se alguém tem interesse Aqui de fazer capas Ou se essa aula foi Se essa aula ajudou A pensar na pessoa Assim, tipo Cara Estou pensando em fazer capa De repente Pode ser interessante Lógico que fazer capas Dá até um trabalho Que é de leitura da obra Ou do briefing da obra Se for o caso Tá? E planejar Até as medidas E tudo mais Mas eu acho Que é algo bem interessante Tá? Você tem no mercado editorial Você tem muitas pessoas Que vivem De design de capas De livros Né? Para as editoras São contratadas E a ideia de Ser capista de quadrinhos Também pode ser Algo bem bacana Assim como pode ser Também bacana O exercício De vocês pegarem Alguns dos quadrinhos Que vocês gostam Ou capas Que vocês gostam Quadrinhos Que vocês detestam Ou capas Que vocês detestam E tentar refazer Se eu fosse refazer Essa capa Como é que seria? É um exercício Bem bacana De refeitura De capas Tempos em tempos A gente remodela Logomarcas Não, da Coca-Cola A Coca-Cola Já está quase Um bom tempo Com pouquíssimas Variações Mas refazer capas Pode ser uma coisa Interessante Pegar uma capa Aqui Ah, vou refazer Mudo isto E tenta brincar Pega um quadrinho Que seja do seu interesse Ou seja Particamente interessante Para isso Vamos fazer Como nas categorias Do Carl Potts Ou do Stan Lee Como é que eu consigo fazer Qual que fica melhor Então, esse exercício É interessante Está bem bacana Na minha visão Pois, gente É isso Bom final de semana Para todo mundo Espero que todo mundo Tenha aproveitado bem O feriado de ontem Já que não choveu E aí Vocês têm aula Com o Luiz Carlos Souza No próximo sábado Dia 2 E aí no dia 9 A gente se encontra Aqui com o nosso último encontro Discussões gerais Sobre a finalização Aqui da oficina Tá bom, gente? Valeu Para ter paciência Até o momento Tá bom almoço Para vocês Ou bom lanche Se alguém já vai Lanchar, tá? Tudo de bom E até mais, tá? Tchau